Eu não vou aguardar, não posso aguardar o presidente, eu vou abrir, vou suspender os trabalhos, aguardando mais um pouco. A número regimental declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Deputado Gustavo Mitri, nos honra com a sua presença. Vice-Presidente dessa comissão, eu suspendo os trabalhos, aguardando mais um pouco a chegada do Prefeito. Discutir e votar proposições da comissão e a debater o fomento ao turismo de negócios no polo moveleiro de Ubar. Esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Agradeço e registro a presença do amigo deputado Fernando Pacheco, solicito que registre a presença, muito nos honra com a sua presença. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater o fomento ao turismo de negócios no polo moveleiro de Ubar. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Sr. Edson Teixeira Filho, prefeito municipal de Ubar. Apresado prefeito, agradeço. Nosso prefeito já estivemos juntos algumas vezes, desde a posse da nova diretoria do Intercinde, nos reunimos no Ayubá com alguns projetos importantes para a cidade, como a reativação do tiro de guerra, com a possibilidade também de criação, na rede municipal de ensino de uma escola cívico-militar. Agradeço muito. Nos encontramos também no Congresso Mineiro de Municípios, lá no Mineirão. Então, fico muito feliz. Estive estudando na Universidade Federal de Viçosa, realizando lá um pós-doutorado, e descobri também que o nosso prefeito estudou lá na nossa querida Universidade Federal de Viçosa, o que enriquece toda a nossa região da Zona da Mata. Convido a senhora Marina Pacheco Simeão, representando o secretário de Estado de Turismo. A Marina já é uma sócia aqui da comissão, não é, Marina? A Marina é superintendente de Gastronomia e Marketing Turístico da Secretaria de Estado de Turismo, e, nesse ato, está representando o secretário de Turismo, o senhor Marcelo Mate. A Marina fez o dever de casa, a Áurea disse que já estudou bastante sobre o BAE, tem importantes sugestões e será uma importante parceira nessas nossas ideias do fomento ao turismo de negócio em UBAR. Convido meu prezado amigo, presidente do Intercíndio, Áureo Calçado Barbosa, que certamente é a grande liderança, que é a grande liderança que nos fez enxergar o BAE com outros olhos. Quando eu me elegi, eu tive a oportunidade de ser contactado, vejo aqui meu amigo Gilberto, onde eu conheci a realidade do setor produtivo, e o Áureo, já tivemos também diversos contatos, eu adianto, vocês conhecem o Áureo melhor do que eu, mas eu falo que o Áureo é um militar sem farda, porque é de uma determinação, é de uma disciplina, é de uma obsessão pelo cumprimento da missão. E se hoje nós estamos aqui, devemos muito à força de vontade do Áureo na liderança do polo. Convido também, meu amigo, tenente-coronel Ramos, comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar, certamente passará... Passará pela nossa Polícia Militar, Ramos, todas as necessidades da nossa cidade, pelo brilhante trabalho que o nosso batalhão realiza lá na cidade de Ubar. Eu tenho alguns outros convidados da FIENG, que ainda não chegaram, eu vou fazer citações, e para vocês entenderem a dinâmica da reunião, nós vamos ter tempo pré-determinado das pessoas que estão na mesa, mas como é uma audiência pública, e a presença de todos vocês, sintam-se todos nessa mesa. Por essa característica desse auditório, nós não temos uma mesa maior para os debates, mas todos os convidados, sintam-se participantes. Eu vou registrar a presença daqueles que estão aqui, alguns eu conheço, eu gostaria que, quando eu citasse, se identificassem. Primeiro, meu amigo Gilberto Teixeira Pereira Coelho, diretor da Saleto Móveis, muito obrigado pela presença de Huberto. Sebastião Baldê Júnior, administrador lá de Ubar. Misael Gomes de Freitas, gerente lá da Saleto Móveis, muito obrigado, Misael. Daniel de Lacerda, supervisor de vendas da JCM Movelaria, muito obrigado. Cristiano de Miranda, Bahia, representante comercial lá de Ubar, muito obrigado pela presença, Cristiano. Tamara Cazelli, vendedora, muito obrigado, Tamara, pela presença. Maurício Correia Toledo, representante do Grupo Lopas, muito obrigado. Eu estive lá no Lopas logo que eu cheguei em Viçosa, eu fiz uma visita lá. Sr. Rangel Rufino, gerente comercial lá, Lopas. E, ao longo da audiência, eu vou citando os que chegarem aqui, mas eu não posso deixar de citar também o nosso amigo Adilson, lá de Visconde do Rio Branco, a sua esposa, que fazem valer o princípio dessa audiência, que é o polo moveleiro de Ubar, englobando todas as nossas cidades. Agradeço muito a sua presença, viu, Adilson? Manda um abraço para todo o pessoal de Visconde do Rio Branco. Eu, como autor do requerimento, cabe a mim tecer as considerações iniciais, até para que as pessoas que não estão participando comigo desde o início desse processo, entendam um pouco o motivo disso tudo estar acontecendo no dia de hoje. Eu vou fazer um pequeno relato, sem ser muito longo, que o objetivo aqui é ouvi-los, mas que para vocês entendam um pouco a contextualização do meu objetivo e da minha missão de estar com o Bade, de estar com a região da Zona da Mata, caracterizando, assim, um dos princípios do meu mandato. Eu sou coronel do Exército, eu, nos últimos 30 anos da minha vida, eu servi ao Brasil. E, quando eu decidi encarar essa missão de entrar para a vida pública como político e como deputado estadual pelo meu Estado, eu, desde o início do meu planejamento, eu busquei vislumbrar uma atuação para o Estado de Minas Gerais. Eu não pretendo construir uma carreira regional como é tão tradicional na nossa política tradicional, de termos deputados regionais que são somente votados em determinadas regiões e atendem determinados interesses somente. E já fui feliz na minha eleição, porque eu fui votado em 707 cidades do Estado de Minas Gerais. Então, onde houver necessidade, nos 853 municípios de Minas, e eu conseguir presença física e de atuar onde houver demanda, eu estarei presente, justamente por esse espírito, o espírito público de saber que eu sou representante de cada um dos mineiros, dos que votaram e dos que não votaram em mim, e estou aqui para exercer o mandato de quatro anos. A minha presença aqui, posteriormente, vai ser fruto ou não da minha dedicação ao trabalho durante esse mandato. E, após ser eleito, eu recebi um telefonema do Gilberto, que queria me conhecer, que precisava de ajuda lá em UBAR, e, durante a minha campanha, eu já tinha conhecido o Adilson, que nos encontramos lá no tiro de guerra de Viçosa, e aí eu falei com o Gilberto, vamos lá, o que UBAR precisa, o que a região precisa. E, a partir daí, o Gilberto me apresentou o Auro, nós nos encontramos em Belo Horizonte, e esses laços foram se estreitando. E diversas demandas eu identifiquei, falei com o Auro, falei, Auro, vamos levar esse debate para dentro da Assembleia, vamos registrar, essa audiência está sendo transmitida ao vivo, aqui pela TV Assembleia, o Estado inteiro está sabendo da importância de UBAR, temos que divulgar a importância de UBAR no coração da nossa Zona da Mata, já estive lá, fui muito bem recebido pelo prefeito, temos outros projetos, fui no batalhão, UBAR, para mim, tem uma localização estratégica de escoamento de produção, tem um potencial histórico enorme, e, eu, nesse início de mandato, toda a minha demanda está muito relacionada com a parte de apoiar e representar. Nós temos aquela visão que o deputado é o fomento econômico através de emendas parlamentares. Eu, como ainda não completei seis meses de mandato, eu não tenho essas emendas no primeiro momento, e também acredito que o principal trabalho não é distribuir recursos, o principal trabalho é distribuir atenção e analisar as necessidades de cada um, sem demagogia nenhuma e com muito trabalho. Então, portanto, hoje nós estamos aqui para contextualizar, para firmar compromisso, para produzir requerimentos. Eu tenho acompanhado, eu vi o Áureo e o prefeito, já estiveram em Brasília com o nosso ministro do Meio Ambiente, o Áureo, na semana retrasada, esteve com o governador. Então, todas essas ações, elas vão confluir para o dia de hoje. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e eu falo, porque é uma casa, eu, como militar, é uma casa que eu não conhecia, e eu também tenho esse papel, que cada um de vocês saibam que esse espaço aqui é nosso, esse espaço aqui é de cada um de vocês. O poder legislativo existe para isso, para que cada um possa vir aqui e transmitir as suas necessidades, transmitir as suas aspirações, e não é favor nenhum do representante do poder legislativo abrir esse espaço e estar aqui. Essa é a nossa missão, essa é a nossa obrigação. Portanto, sintam-se à vontade, apesar de todo esse formalismo aparente do poder legislativo, para se manifestarem. Uma audiência pública é para que exista manifestação democrática de cada um dos senhores e das senhoras que estão presentes aqui no dia de hoje. Então, a audiência de vocês, eu vou conduzir da forma como existe espaço para que todos falem. O primeiro a falar, como eu já disse, eu já acertei com o nosso prefeito, que é a nossa autoridade máxima lá em Ubar, mas o Áureo vai fazer uma apresentação de 15 minutos, depois vou abrir para o prefeito, para a Marina, para o Coronel Ramos, e depois nós vamos debater. Lembro aos senhores que tudo está sendo registrado, mais uma vez, a transmissão ao vivo para a TV Assembleia, para demonstrar a importância que nós estamos dando para esse momento no dia de hoje. Está ok, Áureo? Então, é com muita alegria que eu recebo você. A palavra é sua, a casa é nossa. Coronel Henrique, deputado Coronel Henrique, eu quero expressar aqui, o senhor já sabe, emocionadamente, meu imenso prazer em tê-lo conhecido, uma pessoa maravilhosa que o senhor representa aqui no Estado de Minas Gerais. Em seu nome, eu quero cumprimentar todos os componentes da mesa já previamente nominados, e aos senhores e senhoras aqui presentes, meu muito obrigado por fazerem parte de um projeto maravilhoso, que eu tenho certeza que haverá de gerar muitos frutos para toda a nossa micro região da zona do mato, da mata de Ubar. Eu vou rapidamente contextualizar o cenário moveleiro no Brasil, depois no Estado de Minas, depois no polo moveleiro de Ubar. Alguns dos senhores já assistiram algumas dessas transparências minhas. E, seguidamente, dois vídeos rapidinho que mostram uma panorâmica do polo e do nosso setor comercial. Eu posso iniciar? Bom, Ubar surge nos anos 70, 60, com apenas 45 mil habitantes. Nessa época, tem o marco do fim de uma era agrícola, Ubar, e o início da industrialização na nossa cidade. As primeiras empresas que lá surgiram eram uma fábrica de geladeira, depois veio a indústria Parma e a Itatiaia, de nomes tradicionalmente conhecidos no cenário moveleiro do Brasil. Para vocês entenderem a importância do setor produtivo na nossa região, saímos de 1970 para 44 mil habitantes, e hoje estamos rumo a 120 mil habitantes só na cidade de Ubar. Em Ubar, nós fabricamos móveis, colchão, cozinha, decoração, espuma, estufados, móveis para crianças, móveis de quarto, sala, tubulares, outros. Desde os móveis populares até os móveis de mais alta decoração e design sofisticados. Já experimentamos e exportamos para Estados Unidos, alguns países da Europa, da África, Mercosul, América Central, e temos lá cerca de 350 indústrias, as mais fortes, militando em torno do nosso polo. Só para contextualizar o cenário da indústria moveleira no Brasil, na região Nordeste, nós temos 510 indústrias, no Norte, 510 indústrias, na região Nordeste, 2.500 indústrias, na região Centro-Oeste, cerca de 1.600 indústrias, no Sul do Brasil, que é a maior região, 8.110 indústrias, em Minas Gerais, nós estamos com 7.684 indústrias, esse é o último número que eu consegui levantar, representando 37% da produção do país. Bom, focando em Minas Gerais, com 7.684 indústrias, eu quero que represente 36% da produção da região Sudeste, Minas Gerais tem 2.771 indústrias, só o Estado de Minas. Agora, indo um pouquinho mais da atual região do polo moveleiro de Ubar, com 350 indústrias, nós representamos cerca de 46% da produção de todo o Estado de Minas Gerais, na cidade de Ubar, e empregamos 44% da mão de obra, em torno de 14.000, 15.000 empregos. Isso é extremamente expressivo, importante para o Estado e para a nossa região, para a sociedade como um todo. Para que vocês tenham ideia da expressão do polo moveleiro de Ubar, nós, desde que foi instituído o prêmio Top Móvel das marcas, das melhores marcas do país, nós estamos no topo da pirâmide. E não poderia ser diferente esse ano, em ordem alfabética, a Carolina Baby ganha esse prêmio, a Itatiaia, Lopas, Mobilari, Rondomóveis, São Geraldo, Móveis Rufato, lá de Rodeiro, Cier Móveis de Ubar, e Valdemóveis, a ordem alfabética. Então, isso demonstra a competência e a capacidade que nós temos no polo moveleiro de Ubar em relação ao cenário nacional. Esses prêmios são divididos em várias categorias, eu posso afirmar para o senhor, para o senhor, que dentro de todas as categorias, cerca de 35% dos prêmios do país vão para o Ubar. Temos um alto índice de empregabilidade, uma cidade ícone e vizinha ao Ubar, Rodeiro, que era genuinamente agrícola até os anos 80, hoje tem cerca de 40 empregos por 100 habitantes. Então, na verdade, ela não tem mão de obra própria, nós importamos mão de obra de outras cidades para atender Rodeiro, seguida por Ubar, Visconde de Rio Branco, Tocantins, Guidoval e por aí afora. O nosso sindicato, o Intercinde, existe desde 1986 e nós temos como missão promover o desenvolvimento sustentável do APL moveleiro de Ubar e a competência das nossas empresas, estimulando a convergência e sinergia de interesses comuns. Nós temos como meta, até o ano 2022, ser um efetivo centro de inteligência, apoio e provimento de soluções para a nossa indústria moveleira. Na nossa visão de futuro, permanecerão no mercado aquelas empresas que tiverem foco de produtos, qualidade de atendimento pós-venda, investirem em inovações tecnológicas, criatividade e diferenciações, tiverem controle acirrado de custos, otimização do processo produtivo, eficácia, muito mais que eficiência, eficácia no consumo energético e, sobretudo, atenderem as políticas fiscais e de sustentabilidade ambiental e social. Essa é a nossa visão. Trabalhamos sempre em sincronismo com a Associação Comercial e Industrial de Ubar, onde eu ocupo a posição de vice-presidente também, para que os nossos interesses convirjam de uma forma bastante harmoniosa. Bom, o que nós queremos da indústria moveleira de mãos dadas, entre nós, empresários, e, sobretudo, de mãos dadas com as entidades governamentais? Nós queremos gerar trabalho e renda. Nós queremos apoiar o ensino profissional da nossa região. Nós queremos que outras indústrias da cadeia produtiva venham para o Estado de Minas Gerais. Existe aí um projeto de lei que, digamos, estimula a verticalização das indústrias dentro do Estado de Minas Gerais, e eu estou lutando para que a verticalização do setor imobiliário seja a máxima possível dentro do país, aqui em Minas. Nós estamos trabalhando para o desenvolvimento de novas matérias-primas. Com certeza, matérias-primas mais ecologicamente corretas. Nós queremos gerar energia elétrica com resíduos de nossas indústrias, e tem aí um pleito junto ao governo de Minas Gerais e à Secretaria do Meio Ambiente de um trabalho que nós desenvolvemos, coronel, com a Universidade de Viçosa lá nos idos de 2010. E esse trabalho é um científico, técnico, muito bem estruturado, e a gente tem muita esperança que possamos gerar energia elétrica com nossos resíduos, junto com outros resíduos da Prefeitura de Ubar, que são os resíduos urbanos. E estamos preocupados também com a Era 4.0, provimento de tecnologia e informações para as nossas indústrias. Há de se considerar que o industrial de Ubar, ele está plugado com o mundo inteiro. Frequentemente, visitam feiras internacionais em busca de inovação tecnológica para que a nossa indústria com eficácia seja produtiva, tenha competitividade em custos e consiga fazer produtos inovadores que atendam à demanda nacional. Por conta de tudo isso, temos demandas de construção de habitações na nossa cidade e, sobretudo, acima de tudo, queremos estar junto com os governos estaduais e federais no sentido de desenvolver leis e adequação nesses projetos para que o nosso polo seja realmente o mais expressivo do Brasil. Atualmente, o polo mobileiro de Ubar é composto de nove municípios e temos lá cerca de 230 mil pessoas nesses nove municípios, das quais 120 estão em Ubar. E nós, conversando com o coronel Henrique, ele deu a ideia de por que não intitular o Ubar como a capital mineira do móvel. Então, acho que nada mais justo, por tudo que eu já expliquei até aqui do polo mobileiro de Ubar, nós temos esse sonho e da grande esperança de que o coronel Henrique, aqui junto com os demais deputados dessa casa, consigam nos conferir o título da capital mineira do móvel. Seguidamente, um projeto que, em 16, por razões óbvias, expandem o polo mobileiro de Ubar para cerca de 21 municípios, levando, então, a população no entorno para cerca de 380, quase 400 mil pessoas. E por que não, então, intitular o polo mobileiro de Ubar como patrimônio histórico e cultural do desenvolvimento da indústria da bombilha de Minas Gerais? Isso é um outro projeto que tramita nessa casa e esperamos que tenhamos aprovação. Como disse aos senhores, o nosso propósito é sentar junto com os governantes, trazer as demandas do nosso polo para os governantes. O coronel Henrique abordou aí, eu vou te entregar, coronel Henrique, um projeto estruturado que eu entreguei ao governador Zema no entorno das demandas de Ubar junto com o prefeito, que passam pela questão da infraestrutura da cidade, porque Ubar sozinho não suporta tudo que gira em torno dessa cidade. Temos demandas lá de tráficos, de escoamento, de riqueza da cidade. Nós temos problemas sérios lá que precisamos resolver a questão da saúde da cidade. Basicamente, temos um único hospital, que é o Santo Isabel, que suporta tudo isso aí de uma maneira, eu diria até, muito cruel, porque eu passei por uma experiência nesse hospital recentemente, fiquei lá sábado, domingo, segunda, terça, quarta, semana inteira, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, então ninguém me contou o que acontece lá, eu vi. Esse hospital precisa rapidamente de um apoio aqui do governo de Minas, da Secretaria da Saúde, para regularizar as finanças, para que ele possa investir nos equipamentos que necessita, criar os novos leitos que necessita, porque basicamente ele faz um atendimento heróico de emergência de todas essas cidades no entorno do Paulo, Noveleiro de Ubar, que fica registrado aqui, coronel, essa é uma demanda também, eu diria, das mais importantes para a nossa cidade nesse momento. Falei sobre as questões ambientais, que temos que equacionar algumas leis, por conta do crescimento natural do nosso polo moveleiro, não tínhamos lá um centro industrial, heroicamente, os empresários ocuparam as posições, os espaços que tinham na cidade, e existe, às vezes, uma forçada de interpretação entre uma lei federal e estadual, estamos resolvendo isso, conforme o coronel disse, eu estive com o ministro, junto com o prefeito e alguns empresários de Ubar na semana passada, fomos muito bem recebidos, respeitosamente, muito bem recebidos, o ministro demonstrou uma competência muito grande, conhecimento de causa, e tem muita esperança que ele vai nos ajudar a resolver os nossos problemas desta ordem. Bom, então, sejam todos vocês, toda a população mineira do Brasil inteiro, muito bem-vindos, a cidade de Carinho, capital mineira dos móveis, que é nosso patrimônio histórico e cultural do desenvolvimento e fabricação de móveis de Minas Gerais. Lá, tema da audiência de hoje é uma excelente opção para turismo de negócios e investimentos. Aqui você encontra, em Ubar, as melhores lojas e showrooms de móveis diretamente das fábricas, então venham, estamos esperando por vocês de portas abertas. Bom, Deus é tão generoso que nos deixa plantar tudo o que queremos, aquela velha frase, mas é também tão justo que nos põe a acolher exatamente o que plantamos, e nós procuramos plantar em Ubar o bem, procuramos plantar a convergência, a união e o crescimento sustentável de nossa região. Quem não tenta, não consegue, mas quem conseguiu algum dia, tentou, certamente. Eu quero agradecer a todos vocês pela honrosa presença, e, seguidamente, vou passar dois filmezinhos de dois minutos por um minuto cada um, para que vocês, quem não conhece, tem uma ideia panorâmica do polo moveleiro de Ubar e do que acontece no comércio de Ubar. Poderíamos passar o filme, por favor? Zona da Mata Mineira, berço do polo moveleiro de Ubar, formada pelos municípios de Guidoval, Piraúba, Rio Pomba, São Geraldo, Rodeiro, Tocantins, Visconde do Rio Branco e Ubar, a região se orgulha da grande vocação para atividades representativas na economia nacional. A constituição da malha urbana é muito similar à das capitais e da maioria dos municípios do país que nasceram abraçando seus rios. Desde a cultura do café e do fumo até o início da fabricação de imóveis na década de 60, Ubar se reinventa para cumprir seu papel produtivo e social, sendo que, em 2017, foi o município com maior crescimento populacional na zona da mata. Nossas indústrias nasceram do espírito empreendedor e criativo de nossa gente e tiveram, em sua maioria, um início muito simples através de pequenos negócios familiares que se desenvolveram a custo de muito trabalho e determinação. Hoje, somos o maior polo moveleiro de Minas Gerais e o terceiro maior do país. Nosso polo concentra em suas mais de 300 indústrias cerca de 14 mil postos de empregos diretos, equivalente a mais de 50% do total da região, além de diversos empregos indiretos, sendo fonte de renda de um número expressivo de famílias. Os empregos gerados pelo polo equivalem ainda a 44% do total gerado no setor de imóveis de Minas Gerais, e sua produção representa 46% do total produzido na indústria do mobiliário do Estado. Nossas indústrias investem em tecnologias modernas e limpas, utilizam matéria-prima certificada e primam pela responsabilidade ambiental e desenvolvimento sustentável. Somos gente da indústria, somos desenvolvimento, somos geração de emprego e renda, somos verde, somos polo moveleiro de UBAR. Hoje, com 162 anos, UBAR é uma das cidades que mais se desenvolve economicamente na zona da Mata Mineira. E a Silbar tem o orgulho de dizer, há 91 anos fazemos parte desse crescimento. UBAR é a segunda principal cidade da região, assim como o segundo centro industrial e comercial. Ficamos atrás apenas de os de fora. Nossos negócios atendem 28 cidades que buscam, além de produtos e serviços, o atendimento nos setores de saúde e educação. Veja por que as empresas têm investido em nossa cidade. Bem-vindos ao UBAR. UBAR está localizada a 280 quilômetros de Belo Horizonte, capital, e a 110 quilômetros de Juiz de Fora. Para chegar ao Rio de Janeiro é preciso percorrer apenas 309 quilômetros e 576 quilômetros, caso o destino seja São Paulo. As principais estradas que cortam o município são MG265 e MG447. A primeira liga Rio Pomba a UBAR e a segunda liga UBAR a Cataguases passando pelo município de Visconde do Rio Branco, Guiricema e Mirai. O aeroporto de UBAR possui uma pista asfaltada de 1.420 metros de extensão por 45 metros de largura, com balizamento noturno e pista de taxiamento asfaltada com dimensão de 65 metros. Mas o equipamento público que foi construído para impulsionar o desenvolvimento do comércio e das indústrias do polo moveleiro de UBAR não opera com voos comerciais, por isso utilizamos o aeroporto de Guaianá, localizado a 75 quilômetros de UBAR. Com a maior taxa de crescimento populacional, somos um dos municípios que mais crescem no interior do estado. UBAR é um dos municípios que mais desenvolvem negócios, criamos empresas e geramos empregos, é claro. Uma parte do produto interno bruto é representada pelo setor de serviços, mas a indústria desempenha o papel mais importante na economia do município, principalmente na fabricação de móveis, vestuário e calçados. Em 2018, o faturamento da indústria ficou em torno de R$ 1.486.704.967,28. Já o comércio faturou R$ 712.674.967,28. Somos o maior polo moveleiro do estado de Minas Gerais e o terceiro do país. Nos firmamos também como polo regional de confecção. UBAR sedia uma das principais feiras de móveis do país, a FEMUR. Você vem de qual cidade? Eu sou de Feira de Santana da Bahia. Cristiano Ottoni. Curitiba. Venho do Pernambuco. Eu sou de Maratais. Maracais, Bahia. Eu vim do Rio de Janeiro, lá de Botafogo. E você, vem de onde? Belo Horizonte. Feira de Santana, Bahia. Uberlândia, Minas Gerais. Ah, muito bom. Muito lindo, muito especial mesmo, viu? A montagem dos estandes ficou muito legal. Primeira vez que nós estamos aqui. Está muito interessante, muita novidade. Isso é bom, está aprovado. a gente já teve aqui um ano atrás, foi aprovado. Está maravilhoso. Estou gostando muito. Nossas instituições de ensino, seja ela pública ou privada, fazem de UBA um centro cultural e de formação técnica avançada superior. Na saúde, somos referência. Apesar das dificuldades enfrentadas pelos municípios, atendemos a 22 cidades com uma estimativa de 285 mil habitantes. Com tantas notícias boas, sorria, você está em UBA. A cidade conta com um serviço de vídeo monitoramento de 40 câmeras espalhadas no centro comercial e nas principais vias de acesso à cidade. O valor para a aquisição e instalação dos equipamentos foi provido através da parceria do Judiciário com a Prefeitura, sendo o recurso administrado pela Associação Comercial e Industrial de UBA-Ciubá e as imagens estão sob monitoramento da Polícia Militar. Contudo, logo na primeira fase, observamos a redução de 70% dos crimes na região central da cidade. O nosso comércio é forte devido ao trabalho incansável dos empreendedores, alguns saudosos, e a tradição dos negócios que atendem a várias gerações. Tivemos o nosso potencial avaliado e passamos de primeira nas pesquisas que apontam o UBA como um dos melhores lugares para investir. Afinal, essas marcas não estariam aqui por acaso. Bom, em síntese, isso é o UBA, isso é a Zona da Mata, que a gente carinhosamente chama Zona do Mato Mineiro. Eu gostaria de fazer apenas uma correção aqui, numa numerologia, não são 285 mil, são 385, e 86 mil habitantes nesses 21 municípios que compõem o polo mobileiro de UBA. O coronel, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui, oficialmente, e lhe entregar o resumo do documento que eu deixei em mãos com o governador de Minas Gerais, que trata aqui, em síntese, das maiores demandas que nós temos na cidade de UBA. E eu gostaria, eu tenho certeza que o senhor e os demais membros dessa casa verão de acompanhar isso junto conosco com muito carinho, e, no momento exato, eu tenho certeza que todas essas coisas haverão de acontecer. E, para finalizar, eu quero também deixar aqui o convite oficial a essa casa para a FEMUR 2020, cuja presença dos senhores muito nos honrarão lá na FEMUR 2020. Acontecerá em janeiro, a partir do dia 20. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Auro, pela brilhante apresentação. Eu vou pedir licença ao prefeito. Eu vou passar a palavra, inicialmente, para o meu amigo, deputado Fernando Pacheco, que não é uma feliz coincidência a presença dele. O Fernando Pacheco é um representante lá da nossa Cataguases, pertinho de Ubar. Muito nos honra com a sua presença aqui, Fernando. E a palavra é sua. Bom dia, coronel Henrique, que está conduzindo e foi o autor dessa audiência pública. Bom dia, ao prefeito Edson Teixeira Filho. Bom dia, ao Auro Calçado. Bom dia a todos que acompanham a mesa. E um bom dia especial a todos que estão aqui representando a indústria do polo moveleiro, mobiliária, a pessoas das regiões lá da nossa Zona da Mata. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento, podendo ser eu também um representante da Zona da Mata, porque Cataguases fica a 55 quilômetros ali de Ubar. Eu sou um ex-aluno formado em Visconde do Rio Branco, na faculdade de Visconde do Rio Branco. Tenho muitos amigos em Ubar, conheço aquela região. E tornou-se emblemático a minha participação nesse momento, coronel. E eu quero aqui depositar todas as atribuições do cargo que eu ocupo aqui a essa bandeira maior que eu tenho de nós fazermos alguma coisa pela Zona da Mata, a Zona da Mata que precisa tanto da possibilidade de crescimento e desenvolvimento econômico, haja vista a situação não é muito boa para a nossa Zona da Mata mineira. E eu, como membro da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, eu também pretendo fazer algumas audiências públicas do Polo Audiovisual. Estamos hoje tendo aqui do Polo Moveleiro. A gente tem a iniciação também para uma futura audiência da Minas Macaúba, que é um projeto interessante, e eu irei convidar todos a participar também. E nós queremos, na verdade, foi muito bem colocado pelo deputado Coronel Henrique, aproveitar essa localização geográfica da Zona da Mata, os recursos naturais que ali são abundantes, rios, ferrovias, rodovias, posição estratégica perto do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, não é longe de São Paulo também, fica tudo muito facilitado se nós usarmos a iniciativa privada como fonte de buscar o que o poder público não foi competente para fazer ou para manter o que havia conquistado no passado. Cataguases tem uma plataforma industrial muito grande da mecânica pesada e hoje isso está se diluindo, dilapidando com o tempo. Então, nós temos que ter essa prevenção para o polo moveleiro, para outras condições empreendedoras terem o devido acompanhamento para não ter a consequente falência ou a diminuição do seu produto, do seu fonte de emprego ou de renda, que a gente sabe hoje é um problema social no nosso país. Eu quero desejar a todos, como representantes da Zona Anamata, um bom evento, sejam todos muito bem-vindos a essa casa, o Coronel Henrique é da nossa região também, de Barbacena, é um professor da área veterinária, muito atuante, muito conceituado, que eu admiro muito, e eu venho aqui nesse momento, deputado Coronel Henrique, só mesmo colocar à disposição da sua iniciativa, das ideias e necessidades do polo moveleiro e da gastronomia, do turismo de negócios, e em favor de uma economia criativa, que é sustentável, que também mantém as nossas origens e nos coloca num cenário de boas condições futuras, porque o polo moveleiro é muito forte no país inteiro, a gente tem mercados para isso e não podemos deixar de dar assistência necessária haja visto que existe pontos e inconsistências e alguns gargalos a ser minimizado com projetos de lei, o Áureo também já esteve conversando comigo, nós temos que usar essa instituição, essa casa de leis para dinamizarmos, modernizarmos e usarmos a tecnologia a favor. Se hoje nós estamos num tempo que a tecnologia está muito avançada, as leis precisam acompanhar. então eu estou aqui para colocar à disposição o meu mandato para a zona da mata, eu sou membro da comissão de assuntos municipais e regionalização, estou pronto para servir a nossa região, a nossa zona da mata mineira, ao polo moveleiro, a questão ligada à nossa geografia, nós estamos precisando de melhores estradas naquele território, eu passo ali toda semana, pelo menos duas vezes, e aí é muito importante essa aproximação e nós nos colocarmos junto aos empresários, junto aos cidadãos, ao prefeito, aos prefeitos das cidades do polo moveleiro e, no mais, eu espero contribuir dentro do que eu puder para essa condição da zona da mata sair de penúltimo lugar na economia do Estado e ir lá para cima onde ela sempre foi de estar colocado como uma economia, como uma posição de respeito no cenário, no sentido econômico. Então, estaremos fazendo novos momentos de audiência aqui para diversificar, mas, nesse momento, eu estou hipotecando todo o meu apoio e toda a minha condição de deputado à audiência que visa exatamente debater o fomento ao turismo de negócios do polo moveleiro de UBAR, porque sou muito próximo, tenho essa obrigação com vocês. Vocês podem contar comigo e, através do coronel Henrique, estarei pronto para somar forças ao trabalho dele no que for preciso. meu gabinete está à disposição porque sou municipalista, a questão tem que ir para o interior, nós temos que mudar o foco de só investimentos na área central ou na área mais populosa, porque tem mais representação política. Nós temos que brigar pelo direito dos municípios e das regiões de interior, porque o orçamento do Estado é para ser distribuído equitativamente para todas as cidades, todas as regiões de Minas Gerais. E a minha busca é para essa informação e esses recursos poderem chegar até as nossas cidades, até as nossas reais condições de necessária participação do governo. Então, estamos aqui, eu quero ajudar o coronel no que ele for preciso para fazer e estarei também ao lado de vocês para qualquer outra intervenção que for necessária, porque o meu compromisso é com a cidade do interior é com a região da Zona da Mata. E, no mais, desejar a todos um bom evento, um bom dia, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo deputado Fernando Pacheco, muito obrigado pelas palavras de incentivo. Vamos contar com o apoio de V. Exª na aprovação desses projetos de lei que nós já protocolamos aqui na Assembleia, que o Auro já citou e que, ao final, eu farei a leitura desses projetos de lei que foram protocolados por mim. Passo a palavra ao meu amigo, prefeito Edson Teixeira Filho, para fazer suas considerações. Agradeço muito a presença. É muito importante que o chefe do Executivo Municipal, eu tenho certeza que ninguém tem mais amor e vontade que aquela cidade desenvolva do que o seu líder máximo. Agradeço a sua presença, prefeito, e conte conosco. A palavra é sua. Bom dia, coronel Henrique, deputado coronel Henrique, deputado Fernando Pacheco, nosso vizinho de Cataguai, tivemos a oportunidade de encontrar há poucos dias um evento em Ubar. Marina, muito obrigado. a Anel Ramos, sempre presente nas nossas atividades também, e o Áureo, que representa a indústria moveleira de, eu diria, de Minas Gerais, porque a maior importância da indústria moveleira está ali, na nossa zona amada. E a comitiva de Ubar e região, esses bravos empresários, grandes empreendedores, que fazem realmente o desenvolvimento da nossa região. eu não poderia deixar de participar, e eu acho que aqui também eu posso dizer, claro, que eu estou representando os demais municípios da região, não por ser o centro das atividades, por ter a maior quantidade de empresas representadas, mas a gente tem também esse espírito de que nós temos na região, nós não podemos trabalhar isoladamente, infelizmente, isso acontece muito no Brasil e em Minas Gerais. Alguns municípios, por condições econômicas, por condições geográficas, acabam capitalizando todos os recursos para determinados locais, e ficam os outros totalmente dependentes de, às vezes, de favores, você falou sobre emendas parlamentares. quem tem representatividade consegue, quem não tem não consegue. O que nós estamos trabalhando hoje, e eu queria deixar isso bem claro, o porquê de nós estarmos trabalhando continuamente junto à classe empresarial de UBA, nas reuniões que nós temos feitos em diversos órgãos de Estado, órgãos federais, no caso, Ministério do Meio Ambiente, é no sentido de darmos um pouco mais de tranquilidade para se trabalhar, no sentido de nós buscarmos atividade laboral sem todos os sobressaltos que nós estamos enfrentando hoje, principalmente da área ambiental. Não se consegue entender que empresas que estão hoje estabelecidas há 30, 40 anos em um determinado local, a hora que vão buscar a renovação da sua licença ambiental, simplesmente não tem e vem com processo de demolição de empresas. Isso é absurdo, nós temos que lutar muito por isso. Não está aqui um prefeito, você citou, o coronel Henrique, nós somos formados em Viçosa há quase 50 anos, trabalho nessa área de sustentabilidade, eu não sou um ambientalista, não, sou uma pessoa que lida por sustentabilidade. Não se tem desenvolvimento que não se tenha em mente a sustentabilidade. Nós não queremos em nenhum momento empresas que trabalhem fora da legalidade. O que nós queremos, e estamos lutando muito por isso, é que as empresas hoje estão sendo prejudicadas enormemente, estão passando por um período extremamente grave, e isso afeta a região como um todo. foi citado aqui, a importância da indústria moveleira para a nossa região. Na geração de emprego, na geração de renda, no quesito social, nós falamos aqui sobre segurança, não existe segurança se nós não tivermos emprego pleno. Hoje, uma característica de alguns municípios daquela região é exatamente isso, emprego pleno. Nós vamos acabar com isso? Nós vamos deixar que isso não nós não tenhamos condições de continuar desenvolvendo as empresas? Agora, precisamos, sim, dar o auxílio, dar a ajuda de cada segmento da sociedade. É lógico que existem problemas, existem dificuldades. Eu poderia aqui começar citando tudo que nós passamos nos nossos municípios com retenção de recursos do governo do Estado. Isso reflete automaticamente no serviço, na saúde, na educação, no social, da infraestrutura, porque você acaba não tendo recurso para aplicar nos municípios que já são tão afetados por dificuldades financeiras recentes. Nós passamos por inúmeras crises, mas o empresariado, nós estamos aqui representando uma indústria modeleira, mas nós temos outros segmentos que são muito ativos, que são empreendedores de fato, e que nós queremos representar, sim, politicamente, representar de uma forma institucional, o município de Ubar, a prefeitura de Ubar, junto com as prefeituras do Polo Moveleiro, vocês podem ter certeza que estará sempre à disposição buscando soluções para os graves problemas que, às vezes, a gente enfrenta. Então, o que nós queremos aqui, dentro dessa comissão, essa participação, essa contribuição, eu gostaria de deixar claro que somos parceiros a qualquer momento, seja do legislativo, seja do executivo, seja do ramo empresarial, a prefeitura de Ubar, e tenho certeza, falo em nome dos nossos prefeitos da região, comungam dessas mesmas ideias, de buscar desenvolvimento sustentável, mas que a gente não passe por os problemas que nós estamos passando, que são seríssimos. Cada um de vocês que aqui está, que representa a empresa, seja como sócio, seja como funcionário, seja como representante, sabem das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. O que nós precisamos é melhorar esse sistema. E aí, quem sabe, através dessa comissão, nós podemos buscar soluções que atendam a toda a nossa região. Então, já agradecendo a vocês, da Assembleia Legislativa, aos senhores deputados, que em bom momento buscaram essa discussão, agradecer a todos vocês que se dispuseram a vir aqui para discutir e propor soluções e, principalmente, que nós possamos contribuir para a melhoria da nossa região, melhoria do Estado de Minas e, quem sabe, dar um pouco mais de esperança para esse país tão complicado que é o Brasil. Mas, enfim, muito obrigado a vocês, estaremos aqui à disposição e em todos os momentos para auxiliar naquilo que for necessário em nome do município de Ubar e em nome da região do Polo Movedeiro de Ubar. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado, prefeito Edson. Tenho certeza que as soluções passam justamente pelos princípios do que o senhor falou aí. É a união dos esforços, independente de ideologia, independente de situação financeira do Estado, nós precisamos de agendas positivas. O Legislativo, o próprio nome fala, ele não é o Executivo, mas ele tem o poder de dar voz àqueles que realmente estão sentindo as dores, seja da dificuldade de gerar emprego, seja da dificuldade de conseguir o emprego. eu me solidarizo com o senhor pelas dificuldades que os municípios têm passado, mas nós estamos justamente aqui para olhar para frente. Sabemos dessas dificuldades, mas para propor soluções, para que o Brasil possa acrescer nesse momento de mudança que o povo pediu por mudanças de atitude dos seus representantes. Agradeço muito, continue contando conosco, vamos retornar ao bar e já, talvez, com boas notícias, não é, prefeito? Antes de passar para a Marina, eu vou quebrar aqui, Marina, se me permite, deixar você por último. Eu vou passar para o Tenente Coronel Ramos. O prefeito abordou muito bem, Ramos, agradeço muito a sua presença e você está aqui também por esse motivo, prefeito. O que o senhor falou é verdade, nós precisamos manter o emprego pleno, pensar na nossa população, nós somos privilegiados de estarmos aqui com uma atividade produtiva, enquanto muitos estão por aí sem emprego num país de desempregados e que nós temos que buscar soluções. E isso reflete diretamente na segurança. Tenho certeza que o nosso batalhão subordinado e agradeço aqui, Ramos, agradeço ao comandante da 4ª Região Militar, agradeço também ao coronel Giovanni, comandante-geral, a liberação sua para estar aqui. Eu gostaria de ouvir a visão sua de segurança e de polícia militar e dos projetos que a polícia tem para a nossa cidade de Ubar e região. Muito obrigado pela presença. Deputado coronel Henrique, senhor prefeito, Edson, prefeito de Ubar, senhora Marina, deputado Fernando Pacheco, senhor Áureo, calçado, senhoras e senhores, bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar o deputado pela convocação da audiência pública, tamanha a importância e agradecer também pelo convite, agradeço aqui o comandante-geral que nos liberou para estarmos presentes aqui. Estamos aqui representando um órgão responsável pela segurança pública no Estado, um dos órgãos responsáveis que é a Polícia Militar, então agradeço desde já. Estou comandante do 21º Batalhão, todos esses municípios que foram citados, integrantes do Polo Moveleiro, fazem parte do nosso comando, estão dentro da nossa área de responsabilidade, os oito municípios, é isso, que compõem o Polo Moveleiro. como já foi muito bem dito aqui pelo Coronel Henrique, a questão do turismo, ela gera várias demandas em várias áreas e não seria diferente na área da segurança pública, principalmente, não existe turismo sem que haja uma segurança condizente. Então, a gente tem que já pensar em algum projeto no sentido de atualização da nossa tropa, nas questões de policiamento preventivo orientado para o turismo, a gente já tem que começar a pensar nisso. Eu falo atualizar porque a nossa tropa recentemente, nós já tivemos um treinamento voltado à prevenção e orientação ao turismo, eu tenho aqui presente na plateia o Coronel Campos, ex-comandante do 21º Batalhão, qual também é cumprimento, essa esposa Nina, também aqui presente, foi meu comandante lá no 21º Batalhão e, na ocasião, ele ministrou, nós ministramos na tropa esse policiamento orientado ao turismo. Mas, enfim, eu quero aqui dizer que colocar, primeiramente, o 21º Batalhão à disposição naquilo que, em qualquer demanda que for, que vier a surgir, relativo a esse projeto, como sempre, colocamos a unidade à disposição e não poderia também deixar de externar aqui que alguns pontos se convergem. Nós temos o maior polo moveleiro e nós temos também a maior unidade da polícia militar em Ubar, sediada em Ubar. Nós somos hoje o maior batalhão do Estado de Minas Gerais. Mas, com todas as dificuldades que nós temos como órgão público, não poderia ser diferente, mas, nem por isso, a gente tem deixado de prestar um serviço que acompanha também as nossas atividades, um serviço condizente à nossa população. A gente tem conseguido conter os avanços da criminalidade lá na nossa região, até reduzindo alguns índices, os índices de homicídio, que impactam muito na nossa sociedade, os crimes de roubo também a gente tem conseguido, mas, graças a quê? Graças a uma rede que existe hoje em Ubar e região. Nós trabalhamos hoje em rede. Nós conseguimos sentar com todos os outros órgãos que compõem esse sistema. Nós temos um contato muito fácil aqui com a administração municipal, através do prefeito Edson, que é um parceiro incondicional da Polícia Militar, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, representantes dos moveleiros lá de Ubar. Então, a gente tem um acesso muito fácil e isso ajuda, isso ajuda muito o trabalho da segurança pública, esse trabalho em rede. Uma prova disso foi mostrada aqui, o sistema do olho vivo, o vídeo monitoramento olho vivo, que foi instalado no município de Ubar e que está sendo ampliado agora, que auxilia sobremaneira as nossas atividades preventivas. Então, deputado, eu queria aqui dizer que o que for necessário ser feito por parte da Polícia Militar, os senhores podem contar conosco, estaremos juntos nessa caminhada, como sempre estivemos. É o que eu tenho por hora a relatar aos senhores, colocar o 21º Batalhão à disposição de todos. Muito obrigado, um bom dia. Muito obrigado, Coronel Ramos. O senhor bem citou a presença do nosso eterno comandante lá do Batalhão de Ubar, Coronel Campos, fez um brilhante trabalho e aqui eu destaco também outro ponto muito importante para a nossa segurança, que reflete diretamente na segurança, que é a qualidade da nossa educação. E o Ubar teve o mérito, através do trabalho de toda a comunidade capitaneada pelo Coronel Campos, de ter lá em Ubar, Marina, o 30º Colégio Tiradentes. Nós tivemos lá, inaugurado no ano passado, o Colégio Tiradentes de Ubar. Eu tive a oportunidade de visitar e essas escolas cívico-militares, aqueles que acompanham o meu trabalho, é uma bandeira que eu acredito, Coronel Ramos, que é através da educação que nós vamos trabalhar efetivamente com a segurança. É muito importante o papel proativo que o senhor assumiu e recebeu esse legado do Coronel Campos, de ter um batalhão integrado à cidade, de ter um batalhão amigo da cidade. E eu tive a oportunidade de ver isso em loco quando eu visitei a unidade. Então, agradeço muito a presença da Polícia Militar. Nós, até por formação militar e por estar diretamente relacionado às ações de segurança, temos muito também esse viés. Conte com o nosso apoio. Eu tenho no meu gabinete o Coronel Gedir, que é meu assessor, que é da turma do nosso Coronel Giovanni, comandante-geral. Isso facilita a conversa dentro do comando-geral da PM. Estaremos prontos para continuar apoiando o BAR. Antes de passar a palavra à Marina, eu também gostaria de fazer alguns registros de todos que se identificaram aqui no cerimonial. O senhor Cristiano de Miranda, Bahia, já citei, agradeço a presença. Tamara Peixoto Cazelli, já citei. Wilmar Candiá, empresário do ramo moveleiro. Altair Pacheco de Melo, muito obrigado, Altair. Antônio Luiz Emílio Júnior, muito obrigado, Antônio. Altair de Melo, já citei, está aqui repetido. Elton da Costa Teixeira, muito obrigado, Elton. Michel Pinto Queiroz, muito obrigado, Michel. Emílio Candian, muito obrigado, Emílio. Maílson Candian, muito obrigado, Maílson. Nós vamos citando aqui, empresária Júlia Gazola, muito obrigado, Júlia, pela presença. Benhur Flores, muito obrigado, Benhur. Saulo Araújo, arquiteto de BH, muito obrigado pela presença. Paulo de Tarso, empresário de BH, muito obrigado, Sr. Paulo. Nós vamos fazendo essa citação ao longo da audiência. Marina, estamos ansiosos. a Marina é uma parceira, Auro, não sei se todos, e aí eu coloco a toda iniciativa produtiva, a Marina é uma entusiasta do tema, ela trabalha pelas cidades criativas, trabalha com empreendedorismo no Estado, todas as oportunidades, a Marina já esteve aqui em audiência pública, nós tratamos de Santos Dumont, já esteve em outras audiências públicas, sempre com uma visão de quem é profissional do assunto, nós estamos no momento de profissionalizar cada vez mais as nossas ações institucionais, a vida pública hoje existe profissionalismo, é com profissionalismo e com as pessoas certas, nos lugares certos, é que nós vamos caminhar. Marina, muito obrigado. Eu não tenho coragem nem de limitar o tempo da Marina, o tempo é seu. Obrigada, coronel deputado Henrique. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o convite, eu acho que a gente tem que usar cada vez mais o espaço dessa casa, exatamente para promover esse tipo de ação, a gente promover os encontros, cumprimento também todos os demais parceiros aqui na mesa, não vou citar um por um, só para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, porque como o deputado comentou, eu acho que eu falo um pouco demais às vezes. Mas, de qualquer maneira, primeiro eu queria parabenizar o momento e também reconhecer o trabalho que o BAS já vem fazendo, a região, o Polo vem fazendo há muito tempo, eu conheço um pouco da região, infelizmente não conhecia ainda todos os 853 municípios do Estado, mas ainda chego lá. De qualquer maneira, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento para a gente alinhar algumas questões e algumas formas que a gente vem trabalhando o turismo e a cultura, porque agora nós somos a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, então, cada vez mais a interface entre esses dois temas precisa ser trabalhada. Então, a primeira coisa que eu queria comentar, até puxando um pouco a fala do Coronel Ramos aqui, é que o turismo é bom para o turista quando ele é bom para o cidadão. Então, na hora que o destino está bem para o cidadão, o serviço funciona, a educação, o segurança, o transporte, acesso à saúde e tudo, também isso se reflete na qualidade que o turista tem naquele momento que ele está vivenciando. Fico muito feliz, deputado Fernando Pacheco, de saber, porque eu ainda não conheço todas as comissões da casa, mas de saber que tem uma comissão para trabalhar a regionalização e a municipalização, porque, na Secretaria de Turismo, a regionalização é um tema que nós trabalhamos desde sempre. A política de Estado e de turismo, ela vem através da regionalização, nós trabalhamos os circuitos turísticos, a região de Ubar está com o circuito Serra de Minas, que pega ali a Araponga, onde está também situado o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Então, é uma região bastante interessante e que a gente sempre teve um contato muito próximo com o circuito que atua naquele espaço. Então, a nossa atuação sempre para chegar nos municípios é via circuito. Então, é importante a gente ter isso em mente para que o circuito também esteja sempre muito próximo, acredito que muito próximo da Prefeitura, nas atuações, para que a gente consiga também trabalhar. Infelizmente, eu não consigo responder todas as demandas vinculadas às demais secretarias, eu não tenho competência para isso, mas estamos à disposição para auxiliar em qualquer intermediação, qualquer aproximação que seja necessária com o meio ambiente, com o desenvolvimento econômico, fazenda, planejamento, o que for necessário. Eu peguei alguns pontos aqui das falas, para a gente poder, do estudo prévio que a gente fez também, porque, quando nós falamos de turismo de negócios, no Estado, a gente trabalha muito em parceria com os conventions e visitors birô, que eu não sei se todo mundo já conhece, mas é uma entidade que atua exatamente na captação de eventos, na captação de atividades geradoras de negócios para os seus territórios. e acredito que o turismo de negócios lá, sim, tem esse papel todo forte já do polo moveleiro, e eu acho que a gente pode aproveitar esse momento que a gente está resgatando esses trabalhos também lá na secretaria, tendo o turismo de negócios como uma das vertentes que a gente quer trabalhar, um dos segmentos que nós queremos reforçar, para a gente poder apresentar esse trabalho para vocês também, para que vocês possam conhecer essa atuação no entorno, em o bairro e região. Trabalhar turismo de negócios com o tema do mobiliário, para a gente, pegando também os temas de cidades criativas, economia criativa, também é uma referência muito forte. Eu aproveito até para, mais uma vez, falar com o deputado Fernando Pacheco, em função do... para parabenizar o município de Cataguases, que hoje é uma das cidades que foi, junto com Belo Horizonte, que foi previamente selecionada pela Unesco para entrar na rede de cidades criativas da Unesco com o tema do audiovisual. Então, acho que a gente pode ter mais um polo interessante ali na região. E eu comento isso por duas razões. Cataguases conseguiu fazer uma transição de ser basicamente indústria, a indústria tradicional que a gente conhece, para trabalhar agora com o audiovisual. E, às vezes, a gente procura exemplos muito fora e muito distantes da gente para se espelhar e para conhecer e aprender com eles. E o BAT está do lado de Cataguases. Eu acredito que, não só o BAT, mas o Estado como um todo, nós precisamos diversificar a nossa economia, precisamos, cada vez mais, sair dos commodities e entrar para essa nova economia criativa, para trabalhar exatamente com os nossos saberes, com as nossas qualidades, com aquilo que é cultural, com aquilo que é tradicional e com aquilo que a gente consegue gerar emprego, renda, desenvolvimento para todas as cidades, para todo o Estado, de forma a descentralizar, principalmente, esse desenvolvimento. A gente vem de um histórico onde a concentração de riqueza vem muito na região central, um pouco no Triângulo, um pouco no sul de Minas, e a gente tem um Estado muito grande que precisa se desenvolver por completo. Não adianta a gente ter uma região apenas desenvolvendo sozinha e todo o resto ainda ficar bastante carente. Então, com a economia criativa, a gente consegue ganhar isso. E o BAT com o Polo, a região de o BAT com o Polo Moveleiro, eu acredito que a gente consiga trabalhar, eu posso estar falando a maior bobeira do mundo aqui, vocês me corrijam, qualquer coisa, mas eu acho que mais do que trabalhar a produção e a indústria moveleira, eu acho que tem outros setores para reforçar o APL que podem ser desenvolvidos. Quando a gente fala do design, por exemplo, quando a gente fala todo o processo de paisagismo, arquitetura, fiquei muito satisfeito de ver que tem um arquiteto na Pilar da E também, mas porque eu acho que tem outros setores para além da indústria em si que a gente consegue trabalhar e fortalecer cada vez mais essa indústria. Então, para além do evento que já acontece, o BAT pode pensar, a região pode pensar em atividades de negócios pontuais para se apresentar a esse produto. Então, quem sabe organizar viagens de reconhecimento para potenciais clientes, para além do período da feira, de uma forma que a gente consiga distribuir esse turista ao longo do ano, para que ele possa estar ali na cidade, conhecendo a região, para além do período da feira, onde já tem um movimento muito grande, pelo que foi relatado e pelo pouco que eu pesquisei antes de vir para cá. Mas eu acredito que a gente tem ali outras atividades. Já tem um polo de universidade grande, a Universidade de Vessouas. É uma referência nacional. Então, aproximar cada vez mais com a universidade, tentar outras opções. A questão de sustentabilidade, como o prefeito colocou, extremamente relevante. A gente pensar em novos materiais, em novas formas de extração, em novos trabalhos, em formas de pensar resíduo, como a gente lida com isso e como a gente consegue fazer desse conhecimento para além da produção moveleira, a gente trabalhar todo o conhecimento em torno dessa produção como uma referência para o bairro e região. Então, na hora que eu falo de atividades de sustentabilidade em torno do polo moveleiro, como que isso pode ser um reflexo, uma referência para outros polos no Brasil? Somos o terceiro polo moveleiro, mas por que não em termos de conhecimento, em técnica, em inovação, a gente possa virar cada vez mais referência? E aí a economia criativa vem muito atuar e ajudar nesse processo. Na hora que a gente pensa em pesquisa, na hora que a gente pensa em inovação, na hora que a gente pensa em apontar novas atividades e novos perfis de público para serem atendidos. Então, quando a gente pensa no turismo de negócio nessa região, é muito forte, já é extremamente importante vocês já terem um evento de referência, que é a feira que já acontece, que vai próximo agora em janeiro, mas a gente pode pensar também em opções a partir dela. Então, o que a gente consegue fazer de produtos agregados? O que a gente poderia pensar de atividades de conhecimento, geração de atividades para as universidades, para os estudantes que procuram entender melhor esse processo, desde a produção, a indústria em si, como também, mais uma vez, a produção de arquitetura, toda a produção de novos materiais. Tem vários cursos que trabalham isso. Por que não fazer o bar ser uma referência para esses estudantes, para que eles possam conhecer? Isso também é uma forma de turismo, também é uma forma de turismo de negócios. A gente, às vezes, fica muito vinculado a pensar o turismo de negócios só como grandes eventos. O grande evento é importante, mas a gente tem outras formas também de trabalhar esse turismo de negócios de uma forma mais descentralizada, de uma maneira mais distribuída ao longo do ano, e que a gente possa fomentar outras formas de negócios, outras atividades e novos produtos. Por que não fazer atividades paralelas também, para que, às vezes, o proprietário que vai, um dono de loja que vai para o Bar possa levar a família também para conhecer o entorno, conhecer o parque, conhecer as atividades que têm turísticas lá, conhecer outras coisas na região, e aí a gente conseguir agregar de uma forma mais interessante. Na Secretaria de Cultura e Turismo, a gente agora agrega tanto os temas de gastronomia como de economia criativa, estão sob o nosso guarda-chuva. Então, a gente tem ali a possibilidade de trabalhar também com essa opção. A Viçosa já é bastante conhecida pelo doce de leite. O que a gente pode fazer na região também que reforça essa questão do turismo gastronômico, da produção da gastronomia, incorporar também com o turismo de negócios? Por que não, na hora que eu vou visitar e conhecer a feira, eu não possa também conhecer a produção de doces, experimentar esses produtos, atender melhor esses turistas? Então, a gente tem um leque de opções ali bastante interessante. Não é fácil, não é rápido, não é algo para se pensar em curtíssimo prazo, e os resultados não vêm em curtíssimo prazo, mas a gente tem que começar de alguma maneira. Então, a sugestão que eu passo, que eu trago aqui, algumas reflexões, de fato, para a gente continuar essa conversa, é exatamente para a gente pensar isso. Já tem como o circuito está atuando na região, qual é a possibilidade de incrementar a atuação do circuito, os roteiros que a gente possa trabalhar. A gente tem o projeto do Minas Recebe atuando diretamente com as agências de receptivo, tem uma das agências na região de vocês, a gente pode acrescentar isso, pensar em roteiros de compras, pensar em roteiros de negócios. Eu acho que essas opções, essa diversificação, ela é extremamente relevante para a região e para o próprio Estado, porque o nosso interesse, uma das nossas metas na atuação no executivo é, de fato, a gente conseguir, pelo turismo, transformar o turismo, de fato, como uma ação estratégica para o Estado de Minas Gerais. Então, eu costumo brincar que, às vezes, a gente pensa o turismo só do lazer, e a gente esquece que a gente tem toda uma cadeia produtiva atuando naquele segmento, atuando naquele setor, para que ele possa, de fato, se desenvolver. Isso gera emprego, gera renda, gera imposto, gera arrecadação, gera conhecimento. Então, acho que a gente tem um caminho grande pela frente. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo está extremamente aberta. A gente pode combinar outras agendas, outras conversas também com vocês, para a gente poder ver como a gente consegue orientar. E eu fico brincando muito com o deputado Coronel Henrique, que, de qualquer hora, ele vai estar enjoado da minha cara, porque a gente vem encontrando bastante aqui nessa casa. Mas eu acho que, mais do que isso, em tempos de crise, em tempos de necessidade, de a gente atuar junto, nada mais do que momentos de encontro, de fato. E a gente pensar cada vez mais de forma criativa como a gente consegue atuar e melhorar aqueles setores que a gente demanda. Então, recurso realmente está escasso, mas eu acho que é no momento de necessidade que a gente consegue também encontrar as melhores soluções. Então, a gente está à disposição. Fico à disposição aqui de vocês para a gente continuar essa conversa também. E agradeço, mais uma vez, o convite. Bom dia a todos. Muito obrigado, Marina. Tenho certeza do momento importante da atividade turística em Minas Gerais e no Brasil. Nós tivemos o nosso presidente da República mantendo um ministério exclusivo do turismo no momento de reforma da máquina do governo federal. Para quem tem um pouco de leitura política, se foi mantido um ministério do turismo, é porque os olhos e os investimentos do governo federal vão estar muito voltados e focados nessa área. Eu agradeço à Marina e já coloco essa informação para o prefeito a respeito do Prodetur. Não é, Marina? Nós temos essa possibilidade de financiamento, prefeito, não sei se o Bá conhece, tem esse acesso ao Prodetur. Não sei se a Marina poderia falar alguma coisinha sobre o Prodetur, só para não deixar, orientar melhor o prefeito, se você tem lá o site, porque o Prodetur é um financiamento específico para as cidades que apresentam projetos de turismo. Marina, se puder falar. Nós temos duas iniciativas do Ministério do Turismo, o Prodetur e o Fugietur. O Prodetur é o programa de desenvolvimento que o ministério tem para atuar, principalmente na área de infraestrutura e com apoio para os municípios. Então, os municípios apresentam projetos específicos, que são avaliados, e aí o convênio é feito diretamente com o próprio município pelo ministério. Às vezes, de forma regionalizada, às vezes, até com o próprio Estado. Isso vai dependendo, vai variar caso a caso. E, além disso, voltado para a iniciativa privada também, o ministério tem uma linha de crédito que chama Fugietur. No Estado de Minas Gerais, ela é gerida pelo BDMG, e que é uma linha de crédito exatamente para trabalhar com investimentos em turismo. Então, por exemplo, ampliação de hotel, construção de algum equipamento que seja necessário. São todas atividades voltadas mesmo para a iniciativa, para o turismo. E é uma linha de crédito bastante competitiva no mercado, ela é melhor do que outras linhas que a gente encontra, e que ela tem uma carência considerável também. Os detalhes eu posso passar para vocês também. Está tudo no site do BDMG, BDMG.mg.gov.br. A gente consegue essas informações mais detalhadas. E deixo à disposição também os meus contatos aqui, caso vocês queiram também conhecer um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, o Ministério do Turismo vem já atuando há algum tempo, e, realmente, manter o Ministério é um ganho para o setor, especialmente com o ministro hoje mineiro. Então, acho que a gente tem uma sorte muito grande, porque já conhece bastante da região, então a gente consegue, entende as demandas que também nós temos aqui. E acho que, principalmente, a gente aproveitar essas aberturas que a gente encontra, no governo federal, no governo do Estado, com os fundos específicos, com atividades que a gente possa desenvolver. Obrigada. Obrigada, Marina. Inclusive, o senhor prefeito, é justamente quando eu me alonguei no estudo desses fundos, não são fundos para o turismo específico, é tudo que gira em torno. Até calçamento de rua, iluminação pública, reforma de uma praça, tudo isso é abarcado por esse incentivo do turismo. E eu reforço aqui, mais uma vez, e fica esse papel do parlamentar, é justamente de ter essa visão estratégica e de reforçar essa visão estratégica. De nós termos um Ministério do Turismo, de nós termos um ministro do Turismo, que é mineiro, e de essa casa ter criado essa comissão, que é a Comissão Extraordinária do Turismo e da Gastronomia. Pegando o gancho, eu vou passar de novo a palavra aqui para o Auro, porque ele vai falar alguma coisa sobre o Corpo de Bombeiro, que eu ia falar no final, mas ele quer falar. Eu estive lá no nosso Corpo de Bombeiro, vou deixar o Auro falar. Mas a Marina citou aqui, e fica também um desafio, Auro, nós já conversamos, Marina, a manga Ubar é um patrimônio. Então, eu penso que a gastronomia, alguma coisa de Ubar, nós podemos pensar nisso, Auro. Como essa comissão é do turismo e da gastronomia, nós temos que pensar essa possibilidade de projeção, porque o turismo passa muito por projeção da imagem. E fica essa primeira sugestão de trabalharmos e ter alguém na prefeitura ou alguém até do próprio Intercindes, que a gente pense num circuito gastronômico associado a essa questão adjacente ao polo. Então, antes de passar a palavra para a plateia, eu devolvo a palavra para o Auro para ele comentar sobre o Corpo de Bombeiro. Não é isso, Auro? Obrigado, coronel. Antes do Corpo de Bombeiro, eu não gosto de deixar o trem passa na estação, a porta está aberta, eu pulo logo. Convergindo com essa ideia da questão do turismo e o bar, eu havia até anotado aqui, o deputado Pacheco estava vendo, ela estava adivinhando que você estava escrevendo a Marina. Então, nós temos lá um pavilhão imenso, que é o Horto Florestal, e já foi colocada aqui a importância econômica fora do setor mobiliano e o bar, no que diz respeito à indústria do vestuário, as confecções, a agropecuária, que representa muito nas pequenas propriedades do interior, a questão da gastronomia, eu citei aqui, vinculado a todas essas possibilidades de investimento, por que não, e faz parte, inclusive, desse pacote que eu entreguei ao governador, pensar numa expominas em Ubar, no pavilhão do Horto Florestal, que precisa de pequenas adequações para suportar tudo isso. A rede hoteleira já está bem desenvolvida, nós temos uma rede de restaurante também adequada em Ubar, tanto é que consegue atender a demanda de 20, 30 mil visitantes que passam por lá durante um afemur da vida. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, coronel, mas isso é embrião de um projeto focado nessa linha do turismo, que é uma expominas em Ubar. Já conversei rapidamente sobre isso com o governador também. Voltando ao corpo de bombeiros, não menos importante do que a questão da saúde, que eu citei aqui no início, que é o apoio ao Hospital Santa Isabel, tem nesse pacote um projeto estruturado com todas as estatísticas de ocorrências e as facilidades e dificuldades que tem a corporação do Corpo de Bombeiros de Ubar para atender a nossa demanda. E, conforme eu já havia sonhado em conversar com o senhor em alguns momentos, aquela companhia, mais do que nunca, merece ser relevada à categoria de companhia independente para que, uma vez nessa posição, dentro do Estado, possa, para lá, convergirem os equipamentos e as facilidades e os recursos necessários condizentes com a demanda que aquela companhia tem. Também comentei isso com o governador, pessoalmente, lá em Juiz de Fora, e falei, governador, precisamos da sua canetada nisso daí, a caneta BIC, porque a gente não pode conviver com uma companhia de bombeiro daquele tamanho, aquele pessoal faz milagres, são heróis, verdadeiros heróis, mas, infelizmente, a demanda regional, os 144 municípios, está astronomicamente maior do que a capacidade de atendimento. Então, contamos mais uma vez com o vosso apoio aqui, nessa casa, para que a nossa companhia de Ubar se torne uma companhia independente e aí tenha o dimensionamento adequado que a região precisa. Seria, em cêntese, isso. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de falar. Muito obrigado, empresário do Auro. Eu digo que agora nós chegamos no momento que, para mim, é o momento mais importante dessa reunião. Prefeito, nós, no Exército, nós temos uma característica que eu falei aqui para as pessoas se inscreverem, então, eu vou escalar voluntários aqui para se manifestar. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui com amigos presentes. É muito importante que vocês se manifestem, nem que não tenham a pergunta, mas que se manifestem, que deixem uma mensagem. Eu deixo a palavra aberta e eu gostaria muito que quem fosse falar, se dirigisse ali ao microfone, se identificasse e falasse um pouco sobre a sua atividade produtiva e sobre a expectativa do que pretende. A palavra está aberta. Eu falei que eu vou escalar, hein, Gilberto? Gilberto. Adilson, por favor, você vai falar para a gente daquele belíssimo trabalho que você... Gilberto, vai lá. Adilson, vai depois. O Gilberto é pai da criança, hein, Gilberto? Aquele telefonema seu, nós estamos chegando aqui no dia de hoje, e eu fico muito feliz com a sua presença. Bom dia a todos. Queria agradecer ao coronel Henrique por ter ouvido a necessidade do UBAR, porque eu, como empresário e como cidadão de UBAR, nascido em UBAR, UBAR sempre teve muito esquecido. E, prontamente, ele teve uma reunião lá no meu sítio com alguns empresários e ele se prontificou a nos ajudar, apresentei o auro. E, graças ao bom trabalho dele, das instituições envolvidas, do prefeito, o projeto está indo para a frente. É isso aí, estou animado, pode contar comigo. E obrigado a todos que vieram de UBAR aqui para nos prestigiar. Muito obrigado, Gilberto. É uma grande alegria ver que, como eu disse lá com você, vamos caminhar, o que nós vamos fazer. E as coisas começam a andar. Eu acho que a gente tem que, daqui a pouco, passar a galopar no ritmo do auro. Todos nós vamos liderados pelo auro. Eu, agora, solicito o Adilson, que faça ali. Adilson, eu vou te pedir que, na hora que você for falar, você fale o seu nome e a empresa sua. Está ok? Bom dia a todos. Adilson, Escônia Rio Branco, Imóveis Matos Lopes, Franel, obrigado pelo convite, Valdo, Intercinde. Nós estamos aí, Franel, na luta, sou um pequeno empreendedor também, igual os demais colegas aí. A gente, é o dia a dia dos empreendedores, passando por momentos difíceis, dificuldades, mas jamais a gente baixa a cabeça, porque, como o Coronel sempre fala, a gente acompanha o Coronel, e não é o Coronel? Só iremos vencer com o trabalho. E a gente agradece aí, o presente de todos, e obrigado pelo convite aí. Muito obrigado, Adilson. Eu quero destacar aqui o trabalho do Adilson, da sua família, da sua esposa, lá em Viscônia do Rio Branco. Quando nós temos a oportunidade de andar por essas minas, que são muitas, nós temos a oportunidade de conhecer pessoas que trabalham além do seu labor tradicional, prefeito. É quem trabalha para a comunidade, quem é uma liderança local, a importância daqueles que geram emprego, geram renda para a nossa população. Eu vejo o quanto que as empresas da família são importantes para Viscônia do Rio Branco. E nós pretendemos que esses exemplos de vocês prosperem por esse Estado de Minas Gerais, facilitando a vida daquele que produz, facilitando a vida daquele que quer trabalhar e quer gerar emprego e renda. É, nós já conseguimos enxergar nesses primeiros seis meses, nesses primeiros 200 dias do governo federal, o foco nessa tentativa. As coisas não acontecem do dia para a noite, como disse o prefeito, tem que existir uma união e uma coordenação dos poderes municipais, estaduais, federais, legislativo, municipal, legislativo estadual e o legislativo federal, no sentido de que o Brasil respire realmente novos ares e de que aqueles que produzem possam efetivamente realizar o que fazem melhor, que é o trabalho, no caso específico de vocês, a questão do polo. Eu faço uma pergunta à plateia assim, tem alguém aqui, prefeito, tem alguém da prefeitura de UBAR, aqui, não, além do senhor? Nós temos lá uma secretaria de cultura e turismo. É uma secretaria de cultura que é ocupada pelo vice-prefeito. Eu coloco esse desafio aqui, Áureo, e também vou devolver a palavra para o Áureo, é sempre um voluntário para falar, e para falar um pouco sobre o nosso museu que você me apresentou lá na FIENG, que eu acredito, Marina, que vai ser um motivo de alavancar o turismo, certamente o turismo regional. Nós temos que estar preparados em UBAR a partir da inauguração do nosso museu, não sei há quantas andas, gostaria que você falasse. Coronel, Vossa Excelência tem uma mente brilhante por ter lembrado desse tema. Na verdade, nós trocamos a palavra de museu para um memorial. Por que memorial? Porque o museu só retrata coisas antigas, coisas do passado. E a ideia do memorial é fazer um museu permanente, vivo. Ele está projetado com o apoio da equipe da FIENG, aqui de Belo Horizonte. Estamos partindo agora para a contratação da execução desse centro de inteligência da cidade de UBAR. e a ideia que eu lancei foi o seguinte, hoje nós estamos na era 4.0, então nós temos que usar dos recursos da informática para fazer um memorial vivo. E a minha ideia é fazer um projeto segmentado, interativo, para que não só a população de UBAR possa participar e consultar o que acontece, assim como o Brasil inteiro, para saber a história do polo movileiro de UBAR. Então nós vamos ter uma parte lá que vai falar do passado, de como a indústria surgiu de forma interativa e, nesse sentido, eu já fui procurado por várias pessoas da origem da indústria. Ô, Auro, aquela ideia do museu de UBAR, que você falou que agora é memorial, eu quero deixar minha memória lá também, eu vou contribuir com algumas informações, algumas fotografias que eu tenho da EPA, de como eram feitos os móveis aqui em UBAR, até mesmo algum móvel que eu desenvolvi, olha só que coisa interessante, então a ideia desse memorial é fazer algo interativo, então tem coisas do passado, tem coisas que estão acontecendo agora, tem coisas do futuro, tem um espaço lá para os provedores de matérias-primas, eu vou reservar um espaço lá também para as indústrias do maquinário do mobiliário, então, será uma forma muito interativa, viva, do que aconteceu, está acontecendo e irá acontecer. nós pretendemos inaugurar isso esse ano ainda, estou lutando lá porque a construção ficou um projeto tão futurista, tão legal, que eu estou de certa forma com dificuldade de encontrar quem tem a coragem de executar, porque ele realmente ficou um negócio maravilhoso, algo totalmente inovador, arquitetura fantástica, mas eu quero tentar inaugurar isso esse ano ainda antes da FEMUR, e tem tudo a ver com essa história do turismo, porque estará aberto ao público, poderá o público ir lá, pegar uma senha, consultar, deixar o seu registro e dizer o que encontrou, o que ele pode sugerir para melhorar de informação, de conteúdo, para essa coisa viva, que é um museu vivo que nós pretendemos instalar dentro da sede do Intercinde Laiubá. Em síntese, é isso, se alguém quiser mais alguma pergunta para fazer nesse sentido ou contribuições, serão muito bem-vindas. Muito obrigado, Áureo. Antes de passar a palavra ao prefeito, vou fazer mais alguns registros. Senhora Melina Machado, pela presença. Senhor Marcelo Fidelis, de Rodeiro, Rodeiro, a nossa cidade do pleno emprego, é muito bom saber desse desenvolvimento de Rodeiro com a indústria moveleira. Senhor Marcos Antunes, montando o estofado, muito obrigado, senhor Marcos. Senhor Leili Nelton, muito obrigado pela presença. Eustaco Fialho, do Grupo Pompastor, muito obrigado, Eustaco, pela presença. Matheus Dias, do Intercinde, muito obrigado, Matheus. Eliane Martins, cadê Eliane? Eliane deu uma saída. Chaista Lessa, muito obrigado, Chaista? Muito obrigado pela presença. Muniz, cadê o Muniz? O Muniz saiu ali, o Muniz estava com medo de escalar ele para falar, foi lá fora. Está intimado a falar, então, com o Muniz. Muniz voltar aí, ele vai falar. Felipe Reis, está com medo de falar. Adauri Cunha, Adauri, muito bem, muito obrigado pela presença, Adauri. Acho que eu vou descalar para falar aqui, Adauri. Então, vamos lá, Adauri. Um relato seu aqui da sua empresa, já. Depois de você, o prefeito fala. Fala o seu nome, a sua empresa, Adauri. Então, gente, bom dia. Eu sou Adauri, da Valdemóveis, de Uá. Primeiramente, agradecer a todos pela recepção, que estamos aí muito gratificados. E dizer que a senhorita Marina falou um negócio, uma coisa muito interessante em relação a novos trabalhos, em relação à cultura da cidade, entendeu? O doutor Edson também, o coronel Henrique comentou. E eu até queria dizer ao Adauri a possibilidade, entendeu, da nossa FEMUR, por que não trazer para dentro da FEMUR uma exposição desses produtos gastronômicos, entendeu? Unir as duas coisas, nosso espaço é grande o suficiente para isso. Então, que nós recebamos aí lojistas, amigos, clientes de todo o Brasil, que vá em nossa cidade nos prestigiar, ver o produto que nós fabricamos, que é móveis, e também já direciona o trabalho também para essa área gastronômica dentro da FEMUR. E é uma forma também de nós ajudarmos também essa nova geração para trazer, para enriquecer mais o nosso polo. Então, fica aí uma sugestão, entendeu? Depois a gente pode conversar um pouco mais a respeito, nós temos áreas suficientes para isso, o nosso galpão lá, o nosso centro de exposição, ele é bastante espaçoso, então, eu gostaria de, o que a gente puder fazer para ajudar, para trazer junto as pessoas, para junto da gente, é sempre bom, entendeu? E, no mais, é agradecer realmente e dizer que a nossa região realmente, ela fica um pouco desprovida de alguns recursos e que o que vier será de muito bom grado, a gente precisa disso para o dia a dia, precisamos melhorar a nossa região para o cenário nacional, então, fica aí a nossa gratidão, o esforço de cada um de vocês e esperamos que a gente venha colher realmente frutos para o futuro, porque tem hora que apanhamos pesado. Hoje, eu estava comentando com alguns parceiros há poucos dias, já tem aí um ano e meio, dois anos, Néurin, que a gente está lutando pelo simples fato de querer trabalhar, entendeu? Batendo de frente com o meio ambiente o tempo todo, quer dizer, de frente, não batemos, nós temos que caminhar na mesma direção, mas apanhando bastante pelo simples fato de queremos trabalhar, então, é muito difícil você, num país que geramos empregos e não é pouco, e ter que ficar aí, no dia a dia, caçando, jeito, forçando a barra para trabalhar. eu acho que o novo cenário do Brasil hoje, com o presidente Bolsonaro, com toda a equipe aí, nosso governador de Minas também, penso eu que está todo mundo voltado ao apoio daquelas pessoas, não estou dizendo de empresário, estou falando daquelas pessoas que realmente querem trabalhar. eu acho que as pessoas que querem trabalhar num país, ele tem que ser olhado com olhos diferentemente daquelas pessoas que simplesmente vêm, que estão aí no dia a dia, ou atrapalhando, ou não somam, não procuram somar. Então, tanto o trabalhador que está dentro da nossa indústria, trabalhando, ele é um trabalhador, quer trabalhar, nós temos que dar a ele oportunidade de trabalho. Então, o que a gente vem pedir aqui hoje é simplesmente a oportunidade para a gente continuar gerando emprego e que tenhamos estímulo para investimentos, porque já tem aí dois anos, aproximadamente, que as nossas indústrias não vêm mais investindo pelo simples fato de medo de saber se amanhã eu vou estar com a minha empresa aberta ou não. Então, como que eu vou investir? Um milhão, dois, três milhões dentro da empresa, sabendo que no dia de amanhã a minha empresa pode ser fechada por algum motivo, de meio ambiente ou de outras coisas a mais. Então, isso é bastante doloroso para a gente. Então, nós estamos aqui hoje bastante empenhados e bastante esperançosos que a gente venha colher frutos em vários aspectos para a nossa região que eu acho que hoje merecemos. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, Dauri. Fica já um produto dessa audiência, essa sugestão dessa feira de gastronomia junto da nossa FEMUR. O Áureo vai olhar com bons olhos, tenho certeza que a Marina está à disposição para esse tipo de demanda. Eu já anotei isso aqui e tem dois membros da minha comissão que ajudam a organizar a FEMUR. Vamos ver como é que a gente encontra esse espaço dentro do que está sendo vendido na FEMUR. Vocês me ajudem a encontrar uma solução dentro do possível. Obrigado. Marina vai falar um pouquinho. Só dois pontos, porque, como eu brinquei com vocês, eu falo muito dos meus pontos anotados aqui, faltaram dois. Na realidade, um só, depois o outro eu vou falar em cima da questão da sugestão. Primeira questão da Mangobá, eu acho que a gente precisa trabalhar muito isso, ter uma feira gastronômica junto à principal feira da região acho que pode reforçar bastante essa identidade, essa imagem, reforçar outros produtos. Mas, na minha fala, a gente comentou muito do que acontece no âmbito do Estado, da política estadual, mas eu acho que é importante, eu não sei se é de conhecimento de todos, como que também é trabalhada a política municipal de turismo. Porque, quando a gente trabalha com a regionalização, cada município, quando entra para o circuito, também tem que apresentar as suas atividades. Então, tem normalmente que ter o seu Conselho Municipal de Turismo, o seu Plano Municipal de Turismo, atuar dessa forma, ter ali uma especialidade, não necessariamente uma secretaria apenas para isso, porque a gente sabe que nos municípios é complicado a gente ter uma pasta exclusiva para tudo, para cada tema, mas tem uma outra oportunidade que também é a questão do ICMS. A gente tem o ICMS cultural e a gente tem o ICMS turístico. No caso do ICMS turístico, alguns dos requisitos que a gente demanda dos municípios para que eles possam participar é, de fato, estar regionalizado, no caso, o Bá já está com o Circuito de Serras de Minas, mas ter também a política municipal atuante. por que a gente pede isso? Exatamente para a gente conseguir fazer o efeito cascata, porque, na hora que a gente tem a política nacional, que a gente incorpora no Estado, o Estado passa para os circuitos, os circuitos dos municípios, a gente consegue ter essa interface para desenvolvimento da atividade turística em todas as esferas. O ICMS turístico, a gente está pleiteando, um aumento dele também. Hoje, a gente tem em torno de 0,5% da alíquota vai para a atividade turística, os municípios que fazem esse pleito. Então, não é um valor absurdo, mas é um valor que, para os municípios pequenos, especialmente, pode fazer diferença para eles. Então, a gente está à disposição, prefeitos, precisar de tirar alguma dúvida, alguma coisa em relação a isso. A gente está à disposição também para orientar os municípios também da região. A gente tem uma técnica específica para trabalhar com essa temática na Secretaria de Cultura e Turismo. E também no próprio ICMS cultural, que aí já está sob a gestão do IEFA, mas a gente também pode aproximá-los havendo essa necessidade. Mas é só para relembrar, porque esse ponto da política principal eu havia deixado passar na outra fala. Obrigada. Prefeito. Agora, a coisa rápida, apenas que nós estávamos aqui conversando com a Marina, lembrar que ela me perguntou, só para confirmar, que Ari Barroso é um cidadão ubaense, é um cidadão da Zona da Mata, esse ano nós estamos comemorando 80 anos da grande música Aquarela do Brasil, que é, talvez, a música mais executada no mundo. Talvez seja a música mais executada no mundo. E é um cidadão ubaense, Ari Barroso, que a gente tem que cultuar sempre. Outros assuntos, nós falamos aqui sobre o circuito Serras de Minas. Logo que nós assumimos a prefeitura, nós reativamos a parceria do município de Ubar com o circuito, entendemos que ele é importante. Ubar fica a 300 metros de altitude, mas nós temos a nossa Serra de Ubarí, que é o nosso distrito, fica a 800 metros. Então, nós fazemos parte, sim, das Serras de Minas. E, em cima disso, nós estamos com um projeto capitaneado pelo deputado João Leite, deputado Roberto Andrade, que é a recuperação dos trilhos de Minas. Não no sentido, simplesmente, de criar novos ambientes para a malha ferroviária da região, que a gente sabe que é difícil, que é complicada, mas, do ponto de vista turístico, de você ligar cidades a partir do trem, que poucas pessoas hoje conhecem o que é uma viagem de trem. Isso está sendo trabalhado, está sendo elaborado, e nós, inclusive, estamos fazendo isso dentro do circuito Serras de Minas, que aí envolve a região de Ponte Nova, Viçosa, São Geraldo, Escônia do Rio Branco, Ubarí e outros municípios da região. Além disso, nós fizemos, há algum tempo atrás, através da Codemig, a Codemig nos solicitou uma área que fosse doada à entidade, à empresa, para a construção de um cinema em Ubar. Nós argumentamos que deveríamos fazer um cineteatro, e foi aprovado. Jogamos para a Câmara Municipal, a Câmara doou o terreno, só que mudou o governo, até agora nós não tivemos nenhuma manifestação positiva da Codemig. Nós sabemos que a Codemig tem recurso para isso. Há poucos dias eu estive lá, há poucos meses, na inauguração do teatro Pascoal Carlos Magno, em Juízo de Fora, um lindo teatro, não é que a Codemig investiu milhões e milhões de reais naquele local lá. Eu acho que nós temos que também buscar manifestar mais interesse. o Ubar não tem nenhum cinema atuante hoje. Parece um projeto de construção, mas, principalmente, porque nós já temos um festival de teatro já com um grande caminho andado, já estamos na oitava etapa dele, e não temos um espaço adequado para as apresentações. E, finalmente, só dizer o seguinte, dentro desse programa Trilhos de Minas, nós também estamos fazendo pequenas ações numa região que chama-se Ligação, que era uma região de entroncamento da ferrovia que ia para Juízo de Fora e ia para Cataguases. Estamos recuperando a praça da região, que são pequenos imóveis do DENIT, que ali existem, que nós temos a concessão, e estaremos transformando também num polo turístico. Com a ideia, já passamos para o ministro Antônio Álvaro, passamos para o secretário-executivo Daniel Nascimento, um projeto de uma ciclovia, de uma pista de caminhada ligando parte da cidade a esse conjunto que nós chamamos de ligação para facilitar o acesso às pessoas e para tirar um pouquinho as pessoas do centro. A ideia de fazer festival gastronômico ou algum evento do tipo numa região que é uma região típica, uma região que pode atrair, sim, grande parte do turismo, não só de negócio, mas do turismo gastronômico de Ubar. Então, essas ações nós já estamos tentando fazer, infelizmente, ainda hoje, com pouco apoio financeiro. Mas vamos continuar. Nós temos uma secretaria de cultura que engloba turismo, esporte, dirigida pelo nosso vice-prefeito, muito atuante. Precisamos, sim, buscar cada vez mais recursos, seja do Estado, seja do governo federal e próprios, que a gente utiliza muitos recursos próprios para melhoria dessa área, que é o que nós estamos discutindo aqui. E, reforçar, o que o Auro falou, tinha anotado aqui também, precisamos de uma companhia independente de bombeiros de Ubar. Nós tivemos, há poucos dias, uma coisa absurda, uma queima de uma antena de quase 100 metros de altura. Ficamos sem falar. É que, absurda, e até que o bombeiro tenha condições de atender, a gente sabe das dificuldades dele, praticamente queimou tudo, deixou várias emissoras de rádio fora do ar, as operadoras de telefonia praticamente sem acesso. Olha, são coisas absurdas. a gente sabe que o incêndio provavelmente é criminoso. Difícil, às vezes, de descobrir o que é feito porque é numa região que é um pouco fora do centro da cidade. Mas, nós temos problemas seríssimos, são grandes empresas que precisam de ter essa atenção. Então, só reforçar, Áureo, nós já temos conversado no comando geral aqui em Belo Horizonte, no comando em juízo de fora, com a própria corporação em Ubar, precisamos, sim, apoiar essa companhia independente de bombeiros para Ubar e região. Muito obrigado. Só voltando aqui à questão da cultura, eu gostaria de anunciar aqui, eu não sei se já fora feito em outras épocas, mas por iniciativa do Intercinde, nós estamos fazendo, promovendo um festival de música dos funcionários da indústria do mobiliário de Ubar, que deve acontecer agora em setembro, outubro. temos lá todo o critério disso já publicado para os funcionários das empresas de móveis de Ubar, e a gente percebe alegria que os funcionários recebem uma ideia dessa, no sentido de se sentirem coparticipativos dessa ideia, até porque é terra do Anibarroso. E eu tenho certeza que, nas próximas edições, nós haveremos de aprimorar muito mais esse festival da música de Ubar mais uma vez. Muito obrigado, senhor prefeito. São todas as solicitações do senhor, nós já estamos, a assessoria já está providenciando um requerimento. Eu gostaria de complementar a respeito da comissão extraordinária de pró-ferrovias mineiras. Eu também faço parte dessa comissão, que é presidida pelo deputado João Leite. Já estivemos ali percorrendo a Serra de São Geraldo e sabemos que o Ubar está inserida nesse contexto. vamos fazer esse requerimento do Cine Teatro de Ubar. Eu acho que passa a fazer parte dos aparelhos turísticos de Ubar. É muito importante essa situação. Eu vejo muito importante também que nós tenhamos a visão, isso que o Auro colocou, de estarmos todos alinhados, especialmente, Auro, eu já comentei com o Auro, eu vou voltar à temática segurança pública através da educação. Eu já falei com o prefeito e deixo aqui esse momento também para levar, aqui estão as lideranças econômicas do município e a prefeitura precisa disso e eu tenho acompanhado isso no Estado de São Paulo, são com relação aos nossos tiros de guerra. O Bá já teve um tiro de guerra, o nosso prefeito foi atirador lá no tiro de guerra de Viçosa, ele me relatou a sua experiência, o Bá e Viçosa, o Bá teve o seu tiro de guerra desativado oficialmente esse ano, esse ano foi publicado no boletim do Exército a desativação, mas nada que impeça uma reativação e eu sempre cito um dado, em Minas Gerais nós temos 33 tiros de guerra do Exército, estamos numa luta lá em Viscondo Rio Branco, já encaminhamos ao comando do Exército através do prefeito, já foi aprovada a lei municipal, estamos aguardando só a votação do orçamento da Lua para o ano que vem para que o Exército possa ir lá fazer a inspeção, Viscondo Rio Branco também já teve um tiro de guerra, mas um dado que eu considero muito importante, enquanto Minas Gerais tem 33 tiros de guerra, o Estado de São Paulo tem 79, e o que que diferencia, apesar de nós termos muito mais municípios e menos tiros de guerra, porque lá em São Paulo os empresários se uniram para incentivar e para fazer parcerias com a Prefeitura no sentido de viabilizar o funcionamento do tiro de guerra, apesar de que, senhor prefeito, não é custo ter tiro de guerra no município, é investimento, é investimento na cidadania, é investimento na nossa juventude, mas eu lanço aqui esse desafio, eu já falei com o Auro, o tiro de guerra poderia ser um parceiro do Intercinde, no sentido de formação de mão de obra, em parcerias com o Senar, tenho certeza que o Intercinde, colocando isso na ponta do lápis, uma parceria público-privada com a Prefeitura, num convênio em que o Intercinde pudesse ser parceiro da Prefeitura no financiamento dos custos desse tiro de guerra, que eu ressalto aqui, nós temos lá a experiência de Escônia do Rio Branco, que é um custo, que eu não falo que é custo, é investimento insignificante para o tamanho das possibilidades que o tiro de guerra trazem para o município. Por que eu estou falando de tiro de guerra, Auro? Porque nós estamos com uma conversa com o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, que os tiros de guerra de Minas Gerais façam papel de defesa civil dentro do município que está previsto e que, inclusive, sejam treinados e capacitados como uma força de reserva do nosso Corpo de Bombeiros. Então, eu acho que isso coaduna com os objetivos de UBA. UBA já teve tiro de guerra, UBA tem essa necessidade da ampliação e da valorização da nossa presença do Corpo de Bombeiros Militar na cidade. Então, o tiro de guerra pode ser uma estratégia muito importante, não só, Ramos, durante o serviço do atirador, mas esse atirador, após prestar o seu serviço militar inicial, ele sai de lá formado como um brigadista e pode ser depois aproveitado no comércio e nas empresas locais, aumentando a nossa segurança nesse lema do Corpo de Bombeiros que eu faço sempre, questão de ressaltar, que o nosso Corpo de Bombeiros Militar, ele é o amigo certo das horas incertas. Deixo também essa homenagem ao nosso Corpo de Bombeiros que presta o trabalho sinônimo, anônimo, e que é sinônimo de competência. Tivemos esse exemplo recente, expostos para o Brasil e para o mundo inteiro do trabalho que estão lá hoje, continuam trabalhando firme desde o dia 25 de janeiro, lá na tragédia de Brumadinho, de forma anônima, 24 horas por dia, buscando dar conforto à nossa população. Então, Auro, fica essa nossa sugestão para o prefeito e para o intercíndio pensar nesse nesse aparato de segurança pública, de cidadania e de educação através de uma iniciativa popular da reativação do nosso tiro de guerra. Não, está registrado e com muito carinho. Por questões de falar de iniciativa popular, eu quero exaltar aqui um tema interessante que ocorre na cidade de Ubar, no que tange à cultura vinculada ao esporte. O ciclismo e o bar tomam um vulto importantíssimo no estado de Minas Gerais. Tanto é que já existem dois grandes eventos em Ubar, chamado um é o Giro de Ubar e, recentemente, organizamos em Rodeiro, lá tem um asilo que depende de muita ajuda. E como ajudar aquele asilo de Rodeiro? Então, o meu filho e mais os colegas dele tiveram a ideia de fazer um circuito chamado Rodeiro Bike, como tem o Giro de Ubar. E, para nossa grata surpresa, isso aconteceu agora, dia 30 de junho, lá na Fazenda Carolina, mais de 2.500 pessoas compareceram a esse evento do Rodeiro Bike. E nós conseguimos uma cifra grandiosa para o auxílio do Rodeiro, doação de insumos de consumo durante o ano inteiro, alimento durante o ano inteiro, roupa, vestuário, enfim, lençóis, colchões. Foi uma coisa, assim, surpreendente e organizado em muito curto espaço de tempo. então, o povo de Ubar já tem, na minha opinião, essa sensibilidade em querer ajudar. Basta você dar um pequeno empurrão que a coisa acontece dentro de Ubar. Isso é muito bom porque demonstra o espírito de humanidade que as pessoas de lá têm. Essas ideias são muito bem-vindas. Então, fique registrado aqui na questão da cultura de Ubar, o ciclismo de cunho social para ajuda a quem precisa. muito obrigado, Áudio, prefeito, também eu já tive um contato da minha assessoria. A data que o senhor quiser, nós vamos conversar com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Eu levo o senhor lá para essa agenda. Eu já estive lá na companhia, estivemos lá com o Áudio, estivemos lá com o Ramos, com o Coronel Campos, então, eu acho que a presença do senhor é uma tentativa a mais de nós levarmos esse assunto direto para o comandante-geral. mais alguma questão? Eu ainda vou passar a palavra ao deputado Fernando Pacheco antes de fazer as minhas considerações finais, mas eu não posso deixar de fazer uma emboscada com o meu amigo Coronel Campos e pedir que o Coronel Campos venha aqui à frente como eterno comandante do nosso batalhão de Ubar, como um assessor importante para a formação dessa nossa audiência pública. Tenho certeza que o Coronel Campos todos conhecem, sabem da sua competência, do seu carinho por Ubar e tenho certeza que ele pode contribuir nesse momento. Muito obrigado, Coronel Campos. Já uma boa tarde a todos e a todas. Agradecer e parabenizar o nosso deputado, Coronel Henrique, já amigo, não é, Coronel? De seis meses, sete meses, nos conhecemos na campanha ainda e essa aproximação acho que se deve também a identidade nossa, uma qualidade, uma virtude que eu percebi no então candidato Coronel Henrique que é a integridade, essa capacidade de empreender, de inovar que ele tem e tem demonstrado durante o seu mandato. E eu vou falar rapidamente aqui em dois pontos. Primeiro, como cidadão ubaense, então eu faço votos e a gente torce para que tudo aquilo que foi tratado aqui, não necessariamente no aspecto do setor moveleiro em si, mas a gente percebeu, o Coronel Henrique usou uma palavra ali, os temas adjacentes, quantas ideias nesse curto espaço de tempo, não é, Auro, foram comentadas, foram sugeridas aqui. Eu ouvi a Marina também, achei muito interessante essa ideia dela da interface com a questão de educação. eu represento também, não só como cidadão ubaense, não é, prefeito, que eu recebi o título e fico muito feliz, sou natural de viz de fora, mas hoje cidadão ubaense, assim como a minha esposa, de direito. E também como representante da Universidade Federal de Viçosa, quando a Marina fala nessa questão de explorar a universidade, não é, prefeito Edson? Os alunos, os cursos de engenharia de produção, de mecânica, temos a Univiçosa, turismo, então isso é muito interessante, a arquitetura, isso tudo perpassa e ajuda não só o setor moveleiro, fica aqui essa, essa sugestão e essa ideia do setor moveleiro explorar mais essa questão. A gente sabe que o setor é muito voltado para a área econômica, mas também explorar essa questão de convênio, de estudantes, de estágio, isso a gente vai estar fomentando também não só a economia, a questão da educação e da cultura. Então, a questão da manga, a questão da música, do Ori Barroso, então a gente vê com essa ideia, com essa capacidade empreendedora do deputado Coronel Henrique, quantas questões foram discutidas aqui nessa manhã. Então, Coronel, eu parabenizo o senhor por essa capacidade, pela competência, é um militar realmente exemplar, a gente percebe isso, esse formalismo que o Coronel tem, mas que não foge às questões, ele está sempre preocupado com as causas da sociedade, com as causas do povo. Então, o Coronel Henrique, ele atua, eu não sei como ele encontra tanto tempo, mas ele nos surpreende com essa atuação dinâmica presente em vários municípios, em várias questões que envolvem os benefícios sociais. Então, acho que esse debate aqui hoje, ele não só fomenta o turismo referente ao setor, o turismo de negócios referente ao setor moveleiro, mas sim a melhoria da qualidade de vida da população de Ubar e de toda a região no entorno da cidade de Ubar. Então, Coronel, parabéns ao senhor, a toda a equipe do senhor e que realmente todos aqui possamos colher frutos desse encontro, desse momento que eu tenho certeza. Muitas ideias foram notadas, agendadas, serão avaliadas e certamente nós vamos colher muitos frutos. Então, muito obrigado pela oportunidade, parabéns e felicidades a todos. Muito obrigado, Coronel Campos, pela gentileza. O senhor é suspeito, é meu amigo, mas o senhor faz parte do time, nós somos uma mesma tropa. Foi muito bom conhecer o senhor lá, hoje, chefe da divisão de patrimônio e segurança da nossa gloriosa Universidade Federal de Viçosa. se deslocou aqui, estamos no meio de um evento lá da Semana do Fazendeiro, eu vi, estive lá com o senhor no sábado, no domingo, na segunda, e vi o quanto de trabalho existe nessa vigilância constante, nessa presença. prefeito, no domingo, meia-noite, o Coronel Campos estava fazendo patrulha e ronda junto com seus vigilantes. Então, se hoje a Universidade Federal de Viçosa experimenta a tão importante sensação de segurança, é porque o nosso reitor teve a competência de colocar uma pessoa certa no lugar certo. mais uma vez, um profissional, eu já citei aqui a presença da Marina no turismo e o Coronel Campos na segurança, olhando para os interesses da população da Zona da Mata. Muito obrigado, Coronel Campos, pelas palavras. Eu cito aqui a presença também, chegou agora Rafael Mendonça, Tatiaia Móveis, também do Zé Roberto, gerente administrativo lá, tivemos juntos lá no Muniz, é muito obrigado pela presença. Claudinei Emílio Campos, da FEMIG de UBAR, muito obrigado, Claudinei, pela presença. Adelto Andrade Barbosa, também da FEMIG, muito obrigado pela presença nesse evento tão importante para a UBAR e para a Zona da Mata. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Pois não? A palavra é sua, nosso amigo. se apresente e fale o seu veículo de comunicação. Muito bom revê-lo, estive lá com você na posse do Intercindes e a sua presença brilhanta ainda mais no nosso evento. Muito obrigado. Coronel, bom dia, bom dia a todos que estão aqui presentes. meu nome é Paulo, sou da Associação Comercial Industrial de UBAR e, em alguns momentos, eu estou observando ali que a televisão está ao vivo e quem acompanha às vezes pensa assim, nossa, o que aquela pessoa está fazendo sentada ali? E eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, elas têm, elas estão convictas de que aqui realmente existem pessoas que estão representando com muita garra e competência. As nossas polícias em UBAR, elas trabalham juntas, Polícia Militar e Civil. Nós temos um prefeito que ele administra com muita competência e a última festa de aniversário de 162 anos de UBAR, a mensagem que ele deixou é de responsabilidade com o dinheiro público. e os empresários que estão aqui sabem muito bem que o município tem outras prioridades e não gastança com festas. Nós temos um intercinde realizador e uma associação comercial participativa. Portanto, muito obrigado e, quando eu conheci o senhor na posse do Aure, no intercinde, o senhor nos encheu de alegria porque é fato que, na última disputa, nas eleições, a cidade não conseguiu eleger candidatos de lá. Mas a presença do senhor com a força de vontade que o senhor transpareceu nos encheu de esperança e que, realmente, nós não atravessamos a Rua Santa Cruz e estamos na Câmara Municipal, nós estamos na Assembleia Legislativa e viemos a Belo Horizonte realmente buscar um grande parceiro e esperamos que seja o senhor. Muito obrigado, Paulo. as suas palavras só me motivam a continuar nesse trabalho sabendo que muito ainda tem que ser feito. Nós estamos fazendo, como eu disse no início, nada mais do que o nosso papel e, para isso, nós fomos eleitos e estamos aqui. eu acho que eu já citei todo mundo que se apresentou ao cerimonial. Eu passo a palavra agora ao deputado Fernando Pacheco para as suas considerações finais antes de eu realizar o encerramento formal dessa reunião dentro do prazo. Coronel Henrique, eu quero agradecer muito poder estar participando dessa audiência na qual você foi o propositor com a sabedoria de trazer para o debate e a discussão um problema, mas, ao mesmo tempo, uma solução para as questões regionais, principalmente na zona da mata, especificamente ao polo moveleiro de Ubar e cidades adjacentes. Para mim, foi muito orgulho. Eu estava vindo da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização quando eu me deparei com as agendas das outras comissões e audiências e também com a grata surpresa de rever o prefeito Edson. E aí eu adentrei nesse recinto, meio que sem programação, mas saio daqui realizado pela condução do trabalho que foi, pela participação. Eu, tem pouco tempo que estou aqui, eu nunca vi uma audiência pública tão participativa com os membros de outras cidades vindo até a Assembleia. Isso me inspirou muito a fomentar esses eventos em toda a nossa zona da mata para trazermos para cá, para essa Casa de Leis, a Casa do Povo, os reclames e institucionalizá-los, fazer com que isso possa reverberar em discussões aqui dentro até alcançar os recursos necessários ou as legislações necessárias para mudar os pontos de conflito, por exemplo, no meio ambiente quanto ao empresário do polo moveleiro, nas questões do turismo e da gastronomia para fomentarmos novos incentivos e legislação, porque é uma economia criativa que não agride o meio ambiente e que prospera o fator trabalho-renda. se não gera, vamos dizer assim, emprego-salário, pelo menos trabalho-renda. Então, tudo isso eu quero estar fazendo aqui e, quando eu me deparei com essa possibilidade, eu vim para solidarizar o grande evento do Coronel e estar apoiando ele no que ele precisar dentro da Comissão de Assuntos Municipais ou na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, na qual também faço parte, ou com o meu voto, com a minha participação no que ele precisar. E eu, foi falado aqui, a grata surpresa, eu tenho um compromisso hoje com o Claudinei e com a Delta, lá da FEMIGUBA, vocês verem que as coisas vão convergindo, apesar do distanciamento de um Estado do tamanho da França, Estado do tamanho de um país com inúmeras complexidades, as coisas vão sincronizando, porque semelhante atrai semelhante e certezas vão construindo verdadeiras pontes, ao invés de criarmos muros de dificuldades. E, dessa audiência, saio muito feliz, emocionado e também muito responsável por uma contribuição, mas eu faço a seguinte síntese, até anotei uns tópicos aqui, que a convergência é a zona da mata, a nossa mesorregião de aproximadamente 150 municípios. A matéria-prima é exatamente os fomentos que nós estamos buscando, a gastronomia, o polo moveleiro, o turismo, isso tudo ficou muito claro aqui para mim. A mediação tem que ter o governo e o governo não é só o poder executivo, o governo é o poder legislativo também, porque um não funciona sem o outro. Então, o governo não é só o governador, são os deputados também. E o ponto fora da curva, no bom sentido, é nós nos mobilizarmos ou elaborarmos planejamento para uma mobilização compartilhada, porque só com a participação popular é que nós vamos cobrar, que nós vamos reivindicar, que nós vamos exigir o que é direito nosso. Então, a sociedade tem que estar fazendo isso, os empresários procuram fazer na parceria público-privada, mas o cidadão comum também, ele tem que atuar, ele tem que exigir, ele tem que cobrar do seu representante no qual ele votou ou naquele que ele acredita que possa ser o representante dele no futuro, para exatamente ele ter o retorno necessário. E os resultados, volto no ponto de partida, é elevar a zona da mata à condição de destaque que ela já foi um dia. Num passado histórico bem anterior aos dias de hoje, a zona da mata foi responsável pela construção de Belo Horizonte da região central, porque a agricultura, o primeiro, o setor primário, o café, o milho, veio da nossa região, as riquezas também, e aí a cidade e a região central se tornou o que é hoje, e nós ficamos um pouquinho distantes, a zona da mata ficou distante. Então, eu quero conclamar como uma síntese, nós nos unirmos, porque o governo não irá salvar a zona da mata, quem irá salvar a zona da mata ou dar um protagonismo a ela, seremos nós, cidadãos, membros de entidades, empresários e governos locais. E aí, sim, nós sairemos de uma situação que está nos atrapalhando por uma situação melhor. Então, eu quero muito agradecer vocês terem deixado eu participar desse momento, não planejei ele, mas, como dizem, às vezes, não planejar também nos oferece alternativas inovadoras. Então, ter vindo aqui hoje, coronel, foi uma grata possibilidade que eu tive sem um planejamento, mas saio daqui com ideias de fazer planejamentos inúmeros, como já estive em Ubar conversando com pessoas e pretendo, Visconde do Rio Branco, onde eu estudei, estudei em Ubar também, no polo de, à distância, fiz gestão em saúde pública lá, eu tenho laços com toda aquela região ali, Astolfo Dutra, Dona Eusébia, sou de Cataguases, mas eu abraço essa micro região que abrange Cataguases, o Baimureé, como se fosse minhas terras natais, natal, e digo para vocês que tenham em mim um parceiro aí do coronel para tudo que for necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco, que sua presença ela só reforça o papel dessa Casa Legislativa de nos unirmos, nós, 77 deputados estaduais, para brigar, lutar pelos 853 municípios de Minas Gerais. Eu passo a tecer as minhas considerações finais. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o deputado professor Irineu, presidente dessa comissão extraordinária de turismo e gastronomia. Ele não pôde estar presente, mas ele acatou de imediato quando eu apresentei o requerimento, apresentei a ele a importância do tema, tinha certeza que, como já foi dito aqui pelo Fernando, os nossos objetivos foram atingidos, várias ideias foram levantadas nesse curto prazo, vamos contextualizar em alguns requerimentos já formulados aqui pela assessoria e depois vamos, ao longo dos próximos dias, pensar em novas oportunidades e novos requerimentos. Então, eu, professor Irineu, na sua ausência, eu tive a honra de presidir os trabalhos dessa comissão. Eu, inicialmente, senhor prefeito, eu fiz aqui três requerimentos, um solicitando que seja encaminhado a Codemig, pedido de providências para que seja agilizada a destinação de recursos para a construção do Cine Teatro de Ubar, que, inclusive, já conta com terreno doado pela Prefeitura de Ubar. Seja encaminhado ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, pedido de providências para que seja elevada a categoria de companhia independente à Unidade Corpo de Bombeiros Ubar, que atende aos municípios da Zona da Mata Mineira. Também, atenção aqui ao pedido do Auris, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam ampliadas as parcerias e a destinação de recursos para o Hospital Santa Isabel e para o Hospital São Vicente de Paulo, ambos do município de Ubar, considerando que essas unidades hospitalares atendem à população de toda a região do Polo Moveleiro. Baseado nesse requerimento do Auris, eu disse aqui no início da minha fala que eu penso que nós podemos como deputados darmos muito mais do que emendas parlamentares, mas eu tenho certeza que sem o recurso financeiro os municípios e as entidades não sobrevivem. Tanto eu como o Fernando Pacheco somos deputados de primeiro mandato, nós não tivemos participação na formulação do orçamento do ano passado, então nós não temos as emendas impositivas desse ano, só teremos essas emendas a partir do ano que vem, porque iremos participar da formulação do orçamento desse ano, mas algumas conversas e algumas necessidades do município estão sendo atendidas pelo governo do Estado dentro das suas possibilidades. eu tive com o prefeito lá no Congresso dos Municípios, naquela oportunidade eu já informei a ele que eu tive a possibilidade de indicar um micro-ônibus para eu poder escolher um consórcio de saúde e eu indiquei um micro-ônibus para o consórcio de saúde de UBAR, que inclusive assessoria ontem, prefeito, ontem foi publicado no diário oficial ontem, então o consórcio de saúde de UBAR vai receber esse micro-ônibus que eu sempre gosto de ressaltar isso, esse micro-ônibus foi uma indicação do deputado estadual Coronel Henrique, isso é dinheiro do povo, isso é dinheiro de cada um, isso é só um olhar que nós parlamentares temos estratégico da comunidade, mas isso é dinheiro nosso, isso não é dinheiro do deputado estadual Coronel Henrique, não é dinheiro da secretaria, isso é dinheiro do povo de Minas Gerais, que vai chegar para ser utilizado pela população do Estado de Minas Gerais. E também essas, acho que eu comentei com o senhor, dentro do pouco que nós estamos tendo acesso, destinei 100 mil reais para os dois hospitais de UBAR, 50 mil para o Santo Isabel e 50 mil para o Santo Centro de Palma, que eu sei que não é nada, mas é é alguma coisa e é um olhar estratégico, é essa importante presença, a participação popular é o que ressalta aos olhos do parlamentar essa necessidade. É um desafio enorme para mim olhar para 853 municípios e ter que escolher, isso é quase que um pai tendo que dizer qual filho vai ter prioridade ou não, mas é é o nosso papel e o UBAR, eu tenho essa alegria de falar para vocês, que foi contemplada nessa nessa minha indicação. E, finalizando, eu vou fazer a leitura aqui dos dois projetos de lei que o Áureo citou no início. Eu, lá já no longínquo, dia 12 de março, portanto, com um mês de mandato, eu apresentei o projeto de lei número 515 de 2019 que confere ao município de UBAR o título de capital estadual da indústria moveleira. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica conferido ao município de UBAR o título de capital estadual da indústria moveleira. Artigo 2º, cabe ao Poder Executivo no âmbito de sua competência constitucional e legal proceder a estudos e tomar as providências necessárias para a efetivação dessa titularidade. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Então, eu protocolei esse projeto de lei, ele tramita dentro da casa, ele já está na Comissão de Constituição e Justiça, os processos legislativos são demorados, viu, Áureo? O Áureo, pelo Áureo, nós já tínhamos aprovado, não é, Áureo? Mas nós temos que entender todo o rito desse processo. Então, nada mais justo do que o BAS seja considerado a capital do móvel e aí, por tudo que já foi dito aqui, nós utilizamos essas explicações na nossa justificação aqui do projeto. E o segundo projeto, talvez mais audacioso e buscando ampliar a concepção do polo moveleiro, é o projeto de lei número 516 de 2019, também apresentado no dia 12 de março, em que fica instituído o polo moveleiro de UBAR e região. Antes de fazer a leitura da proposta, a Marina sabe da importância de nós termos essa estrutura regulamentada em lei, porque não existe legislação, não existe legislação no Estado que regulamente isso. Então, as conquistas futuras deverão ser baseadas em processos legais. E esse, eu faço aqui o meu papel de fiscal, o meu papel de representante, mas também o meu papel de legislador. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica instituído o polo moveleiro de UBAR e região, com o grande desafio de ampliá-lo. Integram o polo de que se trata dos municípios, de Jastofo Dutra, Divinésia, Dores do Turvo, Guarani, Guidoval, Guiricema, Mercês, Piraúba, Rio Pomba, Rodeiro, São Geraldo, Senador Firmino, Silverânia, Tabuleiro, Tocantins, UBAR e Visconde do Rio Branco, entre os quais UBAR é o município 7. Artigo 2º, não menos importante, fica declarado patrimônio histórico e cultural da indústria do mobiliário do Estado de Minas Gerais, o polo moveleiro de UBAR e região. Artigo 3º, são objetivos do polo fortalecer a cadeia produtiva do setor moveleiro, incentivar a produção e a comercialização de móveis, promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicadas ao setor industrial moveleiro, contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda, principalmente mediante ações voltadas para o setor, observados os princípios do desenvolvimento sustentável. Artigo 4º, as ações governamentais observarão as seguintes diretrizes, promover o desenvolvimento e a divulgação de novas técnicas na produção de móveis, destinar recursos específicos para o desenvolvimento e a pesquisa de novas técnicas para o aprimoramento das fábricas locais, desenvolver ações de capacitação profissional, inclusive quanto aos aspectos gerenciais e de comercialização, implantar sistema de informação de mercado, interligando entidades públicas, empresas cooperativas e associações de produtores, com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisão dos agentes envolvidos no negócio. Propor a criação nas instituições bancárias oficiais de linhas de crédito especiais para subsidiar as atividades industriais. Artigo 5º, as ações relacionadas à implementação do polo de que trata esta lei contarão com a participação de representantes dos produtores e das entidades privadas ligadas à produção e à comercialização dos produtos fabricados no polo. Artigo 6º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Importante, senhor prefeito, essa foi a nossa contribuição inicial sobre o aspecto legal. nós esperamos e estamos acompanhando com assessoria diariamente que esse processo ande dentro da velocidade da casa, mas com uma cobrança de quem tem... Eu sempre tenho dito que o Brasil tem pressa, nós temos pressa, nós temos a obrigação de como os agentes políticos de transformação que o Brasil pediu essa mudança, nós temos a obrigação de agilizar todos os processos e agilizar através de trabalho, o trabalho diário, de cobrar das comissões, de acompanhar os processos. Conto também com essa cobrança vindo de vocês, isso só me motiva, isso só me faz trabalhar mais focado nesses meus objetivos e nós esperamos que com essa legislação nós possamos deixar um legado para as famílias de Ubar, para os jovens de Ubar, para as crianças que hoje estudam e que no futuro não pensem em deixar a cidade e façam como o nosso prefeito, o baense, e que está lá em Ubar lutando pelo desenvolvimento da sua cidade, da sua região, tendo orgulho de pertencer à nossa zona da mata, de pertencer ao polo moveleiro, tendo oportunidade de emprego, tendo estudo, e lá o Ubar já demonstra isso através da qualificação da sua rede escolar, inclusive de ensino superior, com escolas de destaque, mas através do emprego, da renda e da preocupação nossa, de todos nós. Isso eu nunca separo, como disse o Áureo aqui e já disse o Fernando, nós não podemos separar as responsabilidades. Todos nós que hoje temos o privilégio de estarmos aqui hoje discutindo, todos nós, com uma atividade produtiva, com uma casa, com um lar, com uma família, nós não podemos esquecer que nós estamos aqui pelos outros, pelos que mais precisam, pelos 22 milhões de mineiros, muitos em situação de penúria financeira, muitos em situação de carência e pobreza extrema, nós temos que pensar neles. Nós todos estamos aqui por eles, de desenvolver esse país como um todo, o Bá, o Polo Moveleiro, Zona da Mata, Minas Gerais e o Brasil. Cada um fazendo o seu papel, não há dúvida e não é discurso de político. Isso é um discurso de alguém que, como eu disse aqui, durante 30 anos servia ao Brasil, nunca tive oportunidade de servir no meu estado de Minas Gerais e fico muito confortável hoje de voltar para as montanhas de Minas. Eu falo que eu nasci em Barbacena, então aquela região das vertentes da Zona da Mata se identifica muito com o que eu cresci em Belo Horizonte, frequentando Barbacena, rodando pela Zona da Mata. Eu acredito que as montanhas de Minas são os locais que nos inspiram para que possamos trazer desenvolvimento econômico, renda, emprego, mas, sobretudo, responsabilidade no trato com a coisa pública, responsabilidade com a esperança de que cada um dos senhores viessem aqui hoje e possam retornar para a cidade sabendo que não é o deputado Fernando Pacheco, o deputado Coronel Henrique ou o prefeito Dilbar que vai alavancar o nosso processo de desenvolvimento. Somos todos nós, somos todos nós unidos, certos de que fizemos boas escolhas, certos de que sabemos escolher nossos representantes, seja num sindicato patronal, seja na nossa comunidade, seja o vereador, o prefeito, os deputados, o governador e assim por diante. Precisamos de uma liderança firme, mas precisamos, sobretudo, que todos sejam integrantes dessa nossa tropa. Eu digo sempre e vou encerrar com essa expressão que no Exército brasileiro, quando nós estamos com o apoio de alguém, eu não me coloco aqui como tropa amiga de UBAR. Quando alguém ajuda, Gilberto, nós falamos, ah, o coronel é tropa amiga. Não, eu não sou tropa amiga, eu sou mesmo a tropa. Nós estamos juntos por UBAR, num mesmo barco, lutando, brigando por cada município de Minas Gerais, especificamente aqui, UBAR foi privilegiado de ter protagonismo nesse dia de hoje com todos os outros municípios, cito aqui Rodeiro, Visconde do Rio Branco, mas unidos por Minas, unidos pelos 853 municípios de Minas Gerais, unidos pelos nossos 22 milhões de mineiros, eu encerro essa audiência muito feliz, certo de que cumpri o meu papel no dia de hoje, trazendo à discussão um importante tema para as cidades onde as pessoas vivem. É lá que nós devemos trabalhar. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde, declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.